Eu tô chamando o pessoal aos poucos aí pra ir entrando. É, eu não sei exatamente como chamar. Eu botei a mensagem lá no... Ah, o chamar que eu digo é no Facebook mesmo. Posta aí que o pessoal vai receber a mensagem. É, não, eu postei agora, tem dois, três minutos ali que você viu. Aí eu vou dar mais um 5, vou postar de novo. Uhum. Bom, não, mas é isso aí. Mas aí você tá o quê? Você é da onde? Do Rio, do Rio. Ah, tá no Rio aonde? Da onde no Rio? É, Olaria, no... Olaria. Olaria. O Arte. Você é do Rio aqui? Tu é do Rio aqui, não? Tô, eu estudei na Federal de Química. Ah, sim, eu cheguei a fazer técnico no Cefete ali do lado. Você tá correndo direto no Cefete com o meu joelho. É. Aí eu larguei, fiz só um semestre. Eu estudava no período de segundo, aí tinha um convênio, fiz uma prova, passei. Cheguei a fazer o Cefete um pouquinho, mas não era minha, não. Sou jornalista, então fazia ADM lá, nada a ver. Caramba, que legal. Então agora você é jornalista e trabalha com jornalismo. Sou, sou. Eu escrevo pro site footnet de futebol, que é também assim, é um fixozinho, mas é pouco. Tento pegar uns filas, eu tenho até, pego uns trabalhos com a Thaís, que tá no grupo, ela sempre fez outra, fui publica lá, tá no Chile agora. Pra ela, que ela tem um, acho que ela tem uma agenciazinha de content marketing, né, de gerar conteúdo aí web, pra quem precisa de texto. Às vezes o outro eu pego uma coisa com ela, mas estou começando também. Eu tenho um site de basquete, né, na verdade o site tá parado agora, é um dos mais famosos, assim, aqui do Brasil. As redes sociais são muito populares, e aí a gente tá refazendo a marca, tá um projeto bem legal que eu acho que pode... Eu vou dar uma engasgada? Deu uma engasgada, então aí tu tá reformulando e vai ver o que vai rolar de repente. É, luxo? É. Tá dando uma travada. Oi? Tá me escutando? Deu uma travada, né? Tá com muito delay de áudio, tava um pouquinho, acho que agora melhorou. É, acho que foi alguma coisa, não sei se foi aqui ou se foi aí, ou se foi a internet no geral. Agora deu uma melhorada, tava um delay bem grande, agora tá só mínimo, mas tá, agora tá melhor. Não sei se é, acho que é conexão, cara, ficar no Wi-Fi, é, ficar no Wi-Fi complica esse, esse hangout. Eu faço com o pessoal lá do basquete, a gente faz um hangout toda segunda, ao vivo, à noite aí, desde o outro dá isso também, tem que tá com uma conexão bem boa pra ficar perfeitinho. E aí na Inglaterra tu faz já coisa web, assim? Oi, desculpa? Aí na Inglaterra tu trabalha com web, já? Então, agora sim, agora sim. Também é a mesma coisa, tipo assim, na prática eu poderia dizer que eu tô recomeçando. Quando eu vim pra cá, eu vim pra cá pra fazer, tipo, qualquer parada, então trabalhei de tudo que tu pode imaginar, tudo quanto é área, muito tempo em hospitality, que é o que eles chamam hospitalidade, então hotelaria e turismo, e agora, não, agora eu tô bem mais focado, a gente tem, eu tenho um blog chamado Slow Spirit, e é tipo um blog de viagem, só que tipo assim, uma coisa mais minimalista, sustentável, uma forma diferente, e a gente tá botando ele pra frente. Opa, Jaque, beleza? E aí? Tranquilo? Tranquilo. Tão me vendo? Sim, tô. Eu vou fechar as janelas. Minho gesto. É bom, porque senão fica meio... Fechar o que? O microfone? Não, não, as janelas. A imagem tá ótima. Tá dando uma travada pro geral, né? Só um segundo. Agora eu acho que tá... É porque eu tava com umas janelas abertas aqui, umas abas. Então, thank you. Thank you. Opa, deixa eu ver se alguém falou aqui comigo. A Monique mandou uma mensagem, só um segundo. Pra mim tá dando válido. Tá, calma aí, eu vou tentar passar um outro link pra ela. Ah, tá, porque eu passei o link errado. Vou colocar um outro link lá. Vocês apertaram no link normal e conseguiram, sem estresse. Sim, eu sim. Eu imagino que o que aconteceu... Mas vocês estão conectados no Google? Vocês têm conta no Google? Ou... Bom, vamos ver. Vou colocar um outro link. Eu já estive conectado direto na minha conta Google de Gmail e tudo mais, então o plugin já entra direto também. É, não, comigo é a mesma coisa. Então, porque eu acho que eu peguei o link... Errado. Vou colocar aqui... É, eu tive que instalar aqui o plugin, mas... Foi tranquilo. Eu tô com o Face aberto lá na página do evento. Tá, vou um minuto aqui enquanto tá vendo isso pegar mais um cafezinho. Porque aqui tá... Maravilha. E aí, menina, beleza? Jaque? Oi? Oi? Eu sou uma menina, podia ser uma amiga. Gente. Ah, tá, mas ela não entrou ainda. Ela não entrou ainda. Tudo bem, graças a Deus, beleza. Você tá onde agora? Eu tô em Curitiba. Tá em Curitiba. E você é daí ou você está aí? Não, não. Eu sou carioca. Aí eu moro aqui em Curitiba pela segunda vez desde 2007. Desde 2007, olha que massa. Isso. Mas eu já morei em Teira de Santana e já morei em Calminas. Ah, então já deu um rolé. Então, nômade você já era. E agora está se tornando aos poucos nômade digital. Ou já é? Já tá no processo completo de ser nômade digital? Não, nômade eu já sou, né? Mas digital é, tá ainda no processo B, entendeu? Tá no processo B. Mas nômade, viajar e ter poucas coisas. Isso. E eu comecei, no início do ano, tornar isso mais efetivo, assim. Porque eu não tenho casa, né? Entendeu? Então, alugo, moro, trabalho, online mesmo. Mas esse ano, desde o ano passado pra cá, com esses conhecimentos de digital, de marketing digital e tal. E no início desse ano, eu reduzi roupa. E que já pra virar um treinamento, entendeu? Porque mulher, é complicado. Mas nômade, realmente, eu já sou. Assim, essa coisa de mudança de lugar, de... Pra mim, não tem muito estresse, não. Não tem medo, nem... E no momento, você trabalha com o que? Assim, de que forma que você está tentando chegar no nômade digital? Então, eu conheci a questão de marketing digital, no final de 2013 pra 2014, né? Eu sigo algumas galeras, tipo, Seiiti Arata, Comagador, né? A galera do marketing digital. E aí, esse ano, eu tô dando... Na realidade, eu sou produtora de eventos, né? A minha expertise já tem um pouquinho de tempo, 20 anos só. Então, eu trabalho com organização e coordenação de feiras, de congressos. Essa é a minha grande expertise. Minha grande caminhada profissional é essa. E esse ano, por uma questão do país, como tá, a questão de eventos também bem complicados. Eu tô dando uma assessoria pra uma amiga minha que quer abrir um novo negócio aqui em Curitiba. E aí, eu tô dando assessoria pra ela, tanto de administrativa, comercial, como organizar. Tipo, eu tô começando com ela do nada. Ela teve uma ideia, né? Aí, teve um espaço, tem um espaço da família. E aí, a gente tá caminhando junto com ela nisso. Precisa de contador. Aí, eu vou, ah, precisa depositar dinheiro. Precisa comprar isso. Então, eu faço sempre essa parte, entendeu? Então, hoje, eu tô sobrevivendo disso. Não é uma coisa que me dá um retorno financeiro, ah, super demais. Mas, por ter um impacto social, né? Porque trabalho de desenvolvimento cognitivo, eu fechei com ela nessa parceria. E o cenário econômico do Brasil mesmo, que... Né? Que tá meio neurótico. As pessoas não me amam, essa coisa do dólar aí. Tá todo mundo, principalmente, quem tá querendo se tornar nômade digital. E tá ganhando em real, eu imagino que pra viajar, é fogo, né? Tá complicadíssimo, é. Engraçado que pra mim, no caso, é o oposto. Mas você tá bom, né? Você ganha em real. Eu tava no Brasil agora em... Até maio. Aí, eu voltei pra Inglaterra. Quando eu tava no Brasil, a libra tava 4 reais e 80. E agora tá 6 já, né? Pra você é tranquilaço viajar pelo mundo, né, cara? Eu conheço... Tem uma menina inglesa que conhecia a Copa, ela viaja tudo. Pô, o mundo inteiro, né? Mas essa foi uma das razões. Uma das razões de eu ter saído do Brasil foi. Porque se agora tem gente que fala que é mais tranquilo e tá mais... Não agora, agora, com essa crise, mas nesses últimos anos, pra você viajar internacionalmente, do Brasil, melhorou muito quando eu saí em 2007, não era tão simples. Não é que não era tão simples, mas as passagens internacionais saindo do Brasil eu sempre achei estupidamente caras. Se você pega, por exemplo, no mesmo dia, num Skyscanner da vida, e coloca uma passagem de ida e volta saindo do Rio pra Londres, vai ter um preço. Você coloca esse mesmo dia saindo de Londres pro Rio e de volta, é tipo 2 terços a metade do valor. É ridículo, assim, e é tipo... É, ontem... Eu ontem comprei passagem pro Chile, né? Vou de turismo mesmo, 10 dias em outubro. E eu fiquei surpreso como, assim, embora o câmbio seja favorável lá ainda ao real, no geral, é... É bastante... Tá tudo muito mais caro as passagens. A passagem pra lá eu paguei, sei lá, mil reais pra Santiago e de volta. E dava pra achar a metade disso antes. Opa, menina, ficou bom? Amanda, né? Tá sem áudio. Tá escutando agora? Agora sim. Tá escutando todo mundo e vendo todo mundo direitinho? Sim, tô vendo. Eu tô pelo celular, talvez por isso que tá um pouquinho ruim. Não, não, tá de boa. Agora ficou bem bom, né? Inclusive, agora ficou bem bom o áudio, ficou limpinho. É, a imagem tá truncada também. Não, a imagem tá truncada também. Isso. Fazendo uma pequena apresentação do que cada um faz, como cada um tá na vida, os nossos objetivos, assim, pra chegar no nomadismo digital. E a gente tava falando dessa situação da crise econômica que tá rolando no Brasil, que tá piorando por causa dessa alta do dólar e tudo. Certo. Certo. No caso, todo mundo já se apresentou? Mais ou menos. Tá indo e tá indo. Tá mais como se fosse uma conversa do que... Mas é assim, já sabia que ia ser assim. Assim que é bom. Aproveita, Amanda, e começa aí agora. Então, meu nome é Amanda, eu tenho 24 anos, daqui dois meses, 25. E eu trabalho em uma biblioteca digital. Eu faço publicação de livros digitais. E, bom, por hora, assim, é um projeto novo. Só tem três anos no ar, né, em funcionamento. É um grande desafio, porque a nossa proposta é de digitalizar e disponibilizar em formato EPUB livros de editoras universitárias brasileiras. Só que existe um certo, vamos dizer, não sei se é preconceito, não sei a palavra certa a usar. Eles, não tô achando a palavra. Mas as editoras, elas ainda são muito presas ao papel. Receio, deve ter receio pra adotar essa tecnologia. Seria um certo receio. Então, eles ainda são muito presos ao papel. Então, é um desafio muito grande. E, assim, o projeto que eu participo, não sei se vocês conhecem, chama Cielo. A princípio, ele já tá há 16 anos no ar, na parte de artigos científicos. E é um projeto da FAPESP. Então, por ser um projeto da FAPESP, como houve um corte de verba pra FAPESP, automaticamente existe também um corte de verba para o projeto. Mas a gente tá aí, firme e forte, seguindo. Maravilha, então, essa é a sua principal fonte de renda? Você trabalha só com isso? Ou isso é um projeto que você faz e você tem outro trabalho? Não? É, no caso, seria... Esse projeto, ele acabou abrindo uma porta pra que eu conhecesse como que eu feito a conversão de livros digitais. Então, existem algumas empresas que elas me procuram pra que eu possa fazer essa conversão do livro pra elas. Então, eu acabo trabalhando de casa. Inclusive, era o que eu tava fazendo agora. Que eu peguei, simplesmente, um trabalho. E eu também fiquei confundida. Eu achei que era sete horas, o horário do dia. Então, aconteceu isso aí. O Vinícius tava falando agora e, pô, não ficou claro o negócio e, pô, eu não sei. Por isso, não pergunte aí na post, entendeu? É horário Brasil. É porque, é, o Vinícius, o que aconteceu pra mim foi, eu imaginei que o Facebook fosse ser esperto. Porque ele perguntou de onde eu estava. Então, eu coloquei, dezenove horas, em Londres. Eu imaginei que ele, automaticamente, fosse fazer a conversão e aparecer pra vocês, quinze horas, no horário de Brasília. Eu falei, beleza. Aí, quando você fez a pergunta, eu falei, caralho. É, então, eu também, achando que era sete horas, eu tinha marcado. E eu me interesso por esse assunto, tô pesquisando e etc. E eu faço essa conversão. Aí, hoje, eu tava aqui trabalhando, fazendo essa conversão de uma revista que eu peguei. E tava mudando do PDF, no caso, eles me mandaram em Word, dessa vez, para o formato ePub. Então, seria o único serviço, sim, que eu faço em casa. Então, mas é uma pergunta que eu ia fazer. E, como é que tá a questão? Porque alguns dos projetos, na minha cabeça, são realmente escrever. É, pra e-book, essas coisas mais digitais. Mas, na minha cabeça, é aqui, na Europa e nos Estados Unidos, essa coisa do Kindle, do Amazon, de você ler online, já tá, assim, disseminada, todo mundo tem. E, na minha cabeça, como é que... Porque, na minha cabeça, eu sempre fico pensando que, com relação ao Brasil, a coisa do PDF ainda é muito grande. Pra você ler online. Então, você tá, no caso, meio que, fazendo essa conversão toda. Mas, que tipo de... Existem aplicativos específicos para as pessoas lerem esse tipo de arquivo? Ou, como é que tá funcionando? Vamos supor que uma empresa chega pra você e fala, eu quero o meu livro, ou a minha apostila, no formato ePub. Beleza. Aí, você faz essa conversão. Mas, aí, como que as pessoas leem esses arquivos? Isso, existem alguns aplicativos. Por exemplo, quem tem algum aparelho da Apple, ele já vem de fábrica com o iBooks. E, no iBooks, você sobe o arquivo ePub e ele faz toda a leitura, etc. E, quem não tem, por exemplo, quem tem Android, existem alguns aplicativos como o Aldico. O Aldico, você baixa e você lê qualquer livro ePub nele. Então, existem, sim, os leitores e... Só que, realmente, aqui no Brasil, a questão do PDF ainda é, assim, gigante. As pessoas preferem. Só que a gente vai, aos poucos, mostrando que o ePub, ele é uma forma melhor pra você ler. Porque o PDF, ele é estático. Ele é aqui, ele acabou. E o ePub já não. Ele se adapta ao dispositivo que você estiver lendo. Então, se você estiver lendo do seu celular, ele vai se adaptar à tela do seu celular. Se você estiver no tablet, ele se adapta à tela do tablet. E, já, o PDF, não. Você tem que ficar dando zoom, aí corre pra um lado, corre pro outro, pra você conseguir ler. Mas, é essa questão mesmo de cultura. Fora, o ePub, ele já está crescendo por causa do Kindle. O Kindle é um outro formato de arquivo. Só que ele é facilmente convertido do formato ePub para Kindle. Então, é algo que, então, as pessoas falam, ah, é quase a mesma coisa, entendeu? Só muda o formato, mas ele é igual, só que diferente. E o PDF já não. Mas existem, sim, os leitores e é super simples de fazer essa leitura. Maravilha. E essa, tá, então você trabalha com isso. Mas, você, no caso, esse processo todo, o conhecimento que você tem, eu tô tentando pensar, a sua base de conhecimento é de programação? Ou, como que você chegou nesse negócio, nessa... É, eu, por formação, eu sou bibliotecária. Bibliotecária. Isso. Então, por ser bibliotecária, só que eu nunca gostei de trabalhar com biblioteca física. Eu tive que estudar, óbvio, na faculdade, mas eu sempre gostei muito do digital. Então, assim, claro que pra você trabalhar sendo bibliotecária em um ambiente digital, você tem que entender algumas coisas de tecnologia. Por exemplo, HTML, CSS, então, não seria a programação, mas seria essa questão das linguagens de programação que a gente acaba utilizando. Então, pra você poder converter um EPUB para o... um PDF para o formato EPUB, você tem que entender de XML, de HTML e de CSS. Caramba, eu sou uma zebra nesses assuntos aí, mas um dia eu aprendo. Me diz uma coisa, você... então você vê essa sua área como uma área boa pra seguir trabalhando de home office mesmo e pra seguir nesse caminho de nômade digital, né? E você é de onde mesmo? Eu sou de São Paulo. Sou de São Paulo mesmo. Olha, respondendo a sua pergunta, sim, eu vejo como algo muito bom, porque é muito procurado. Assim, as pessoas, elas estão procurando. Não é muito bem remunerado, depende muito. Porque quem trabalha fazendo esse tipo de conversão, geralmente é cobrado por página. Então, não existe assim. Eu pego um PDF de 100 páginas e eu falo, olha, eu cobro 1,50 por página pra poder fazer esse serviço. Então, seria 150 reais, né? E dependendo do tipo do PDF, dependendo do texto, de como aquele PDF foi montado, isso pode levar duas horas ou pode levar seis. Então, é algo que assim, varia muito. Não é algo que, ah, vou ganhar muito fazendo isso. Então, depende do tipo de arquivo que você recebe. Eu mesmo, esse livro que, essa revista que eu já fiz ela uns outros meses, eu já recebi ela em HTML. Nossa, era super simples. Eu sentava em uma hora e meia, em duas horas eu terminava. Dessa vez, eles me mandaram em Word. Então, todos os links eu vou ter que montar. Eu vou ter que montar do Word para o HTML. Então, assim, vai dar muito trabalho. Eu já estou hoje, já há três horas trabalhando nela. E eu estou nem na metade, eu estou ainda. Então, assim, varia muito. O que dá um certo dinheiro, assim, é se você trabalha fazendo a conversão de algum livro para um autor. Que aí você consegue negociar com ele um valor fechado para fazer a conversão do livro dele. Ou então, se esse livro for um pouquinho mais complexo, se ele quiser que você coloque um vídeo, um áudio, e aí você consegue... é simples colocar um vídeo, um áudio. É muito simples colocar no E-Club. É só uma linha de código só. Claro, né? Só que você consegue cobrar um pouquinho mais por estar fazendo isso. Entendi. Pô, que massa, hein? Vou te dizer que eu nem sabia que isso aí era um mercado que poderia estar rolando com os nomes digitais. Bem massa mesmo. E o legal foi que eu fui fazer um curso aqui em São Paulo sobre editoração de livros, né? E uma das professoras desse curso, ela era da Saraiva. E ela estava contando, né? Nossa, que hoje em dia para encontrar quem faz conversão de livro é muito difícil. Principalmente no Pub3, que é um formato agora um pouquinho mais recente e tal. Aí eu levantei a mão e falei, ah, eu faço isso. Aí ela, como assim você faz? No que você trabalha que você sabe fazer isso? Aí ela, meu, porque mão de obra para fazer esse tipo de trabalho está super difícil. Me passa o seu contato. Então, isso acaba sendo legal, assim. E aí se você vai trabalhar para uma Saraiva, por exemplo, você consegue também cobrar um pouquinho mais. Eu acabei que o meu serviço, que eu trabalho atualmente, registrado e tal, ele acabou me consumindo mais e eu deixei um pouco de lado para fazer esse tipo de serviço. E não entrei em contato com ela. Mas para você ver, se eu não tivesse empregada, eu teria entrado em contato e seria uma fonte de dinheiro. Ah, ainda ia rolar uns trabalhinhos freelance e tudo. Sim. Sim. Que legal, que legal. Aí, Jac, eu só queria voltar para você. O que você estava falando, estava trabalhando com marketing, com a questão dos eventos. Você ficou muito tempo na área de eventos e agora você está buscando o marketing. A minha carreira profissional, a minha expertise é em coordenação e produção de eventos. Então, eu já trabalhei 20 anos aí, tanto em montagem e organização de uma feira de negócios. Quando a gente fala em eventos, algumas pessoas pensam em casamento e tal. Não. São grandes eventos. Sim, um negócio gigante assim. É, grandes eventos, exposições, congressos, feiras de negócios. Não atuei na área de show, mas a parte de coordenação e produção de uma feira, de um stand dentro de uma feira, de um congresso, isso para mim é tranquilo. Porque eu estou há muitos anos aí. Nos últimos dois anos, eu tenho me dedicado mais à parte de produção de standes. Ou seja, eu entro em contato com as empresas, as empresas passam o briefing para mim. Eu estava, nessa época, eu estava trabalhando com uma agência aqui em Curitiba. Então, eu tinha o briefing da empresa. Eu tenho o meu próprio projetista, um cara que a gente se conheceu na caminhada. Ele faz o projeto, eu participo da criação. Eu não sei desenhar, não sei autocagem em 3D, mas eu dou ideias. Porque quando eu tenho um contato maior com o cliente, eu sei traduzir para ele como é e o que o cliente quer. Diante do projeto pronto, eu mando para a empresa. Está de acordo? É isso que vocês gostaram? Ah, tá. Aí eu faço um orçamento com quem vai fabricar aquele stand, que é a montadora. Diante disso, fechou o contrato, aí eu vou produzir. Eu vou contratar todos os fornecedores. E no dia X, na hora tal, eu entrego o stand pronto para o cliente. Só que... Não vai, continue. Desculpa. Só o que aconteceu. Enquanto eu estava nessa agência, apesar de não ganhar muito, uma coisa é você trabalhar sozinha nisso, estava tudo bem. Você tem aquele pouco, né, dentro do mercado de eventos, porque é um mercado que trabalha com um valor bem alto, é o mercado brasileiro, que é uma forma normal. Então, estava tudo bem. Quando eu saí, aí eu já tomei dois calotes de uns caras, aí me quebrou. Além de quebrar financeiramente, você também fica receosa, pois se você não tem uma petaguarda, tipo, não tem marido, não tem pai, não tem mãe, você não tem para quem correr, meu. Você tem que se virar, dar seus furos. Então, quando essa minha amiga falou assim, já que sei, está trabalhando, eu falei, não, tal. Ela falou assim, eu estou com uma ideia de abrir um espaço e tal. Eu falei, ah, eu gostei da sua ideia, então vamos lá, vamos, estamos juntos. E aí hoje, eu dou uma assessoria, que acaba meio que sendo geral, né, porque ela não tem o perfil ainda, não tem de empreendedora. Então, fazer um canvas, modelar o negócio, contador. Eu, pela minha caminhada, eu fui orientando ela e a gente está indo nesse espaço. Entendeu? Está indo nesse caminho. Então, eu imagino que o seu pensamento no momento é levar essa tua experiência e ser tipo uma, fazer uma consultoria e ajudar as pessoas pela internet nos negócios delas. Estou tentando assim, pensar como é que você está tentando fazer essa transição. Essa ponte do offline para o online, como eu já estou acompanhando o mercado digital já tem um tempo, então eu comecei numa fase de, ah, vou trabalhar com afiliados, sabe, mercado de afiliados. Ah, pode ser produtora, né, você fazer um produto para vender. E hoje eu percebo que a minha caminhada não é isso. Ou eu, por exemplo, gosto muito mais da coisa de redação, da coisa de você escrever, do que essa parte mais técnica, entendeu? Pegar uma ferramenta, Wordpress, para desenvolver um site, para não ser o quê. Essa não é a minha pegada. Ferramentas técnicas não é a minha pegada. Travou? Acho que ela travou, ela estava na dúvida, foi todo mundo. É, acho que ela que caiu. De repente, se eu for, talvez tenha sido só uma engasgada, a gente vai saber bem rápido. Como eu cheguei depois, você mora em Londres? Moro em Londres, estou aqui. Não em Londres, desculpa, moro na Inglaterra, moro no sudoeste da Inglaterra. Se você imaginar... Embaixo de galhos, assim. Grotesca, se você imaginar isso, a Inglaterra como se fosse a Itália, é lá na pontinha. Boom. Entendi. Ah, bacana. Eu já fui para Londres. Onde eu estou, eu estou em Wade Bridge. Wade Bridge fica perto de New Key. New Key é tipo o pico do surf aqui da Inglaterra, onde tem uma das etapas do WQS e tal. Então fica 20 minutos daqui. Pô, eu me amarro. Pô, já trabalhei com surf aqui quando eu comecei. Aí comecei a acompanhar direto, sempre vejo, estava vendo a etapa aí na última, que foi, sei lá onde. Foi em Chopo, eu acho, no Taiti, que o Medina perdeu a final para o Jeremy Flores. Eu costumo acompanhar pra caramba que eu gosto, mas até agora eu não consegui também aprender a surfar. Eu moro longe da praia, aqui no Rio. A minha segunda pergunta seria isso, Vinícius, onde você mora? É Rio? Eu sou do Rio, eu sempre morei aqui, conheço, sou pouco viajado, embora tenha muita vontade de viajar sempre. Eu conheço, ó, pra te dizer, no Brasil eu conheço Salvador, que eu fui uma vez num evento de faculdade. Conheço algumas cidades aqui do estado do Rio também, perto, Cabo Frio, assim, região dos lagos, Paraty, Angra, Ilha Grande. E eu tenho família no sul, então eu conheço Florianópolis e a cidade da minha família ali, Navegantes, Itajaí, a região ali do Porto, eu conheço bem. Mas fora isso eu não conheço nada aqui, eu viajei pra Argentina duas vezes. Eu fui pra Buenos Aires e Bariloche uma vez, e a outra eu fui pra Ushuaia. E agora eu comprei uma passagem ontem pra ir pro Chile, em outubro aí, de 10 dias de turismo mesmo. Vou pra Atacama, pra Santiago e tal. Não, olha, quem a gente não se encontrava no Chile, hein? Ah, é? Você vai tá lá? Não, eu ia pro Atacama também, agora em outubro. Aí acabou, só que eu tava indo sozinha, né? E eu acabei, eu tava comentando com uma amiga que eu ia, e ela, ah, eu quero ir junto, não sei o quê. Eu falei, ah, então vamos, né? Vamos ver passagem e tal. E aí ela tem família no Chile, e ela falou assim, ah, não, porque como eu tenho família no Chile, eu vou antes de você, fico um pouquinho na minha família, e depois a gente vai pro deserto. E ela acabou que me demorou, demorou muito tempo pra me dar a resposta se ela ia mesmo ou não. Aí no final, quando eu fui ver as passagens, já tava extremamente caro. Aí eu falei, ah, tive que desistir, eu vou ficar, aí, porque eu vou tá de férias em outubro. Aí eu vou acabar ficando no sul mesmo, que eu vou pra Oktoberfest. Ah, então, Melton. Lá, minha cidade é pertinho do Oktober. Eu sempre quis ir, porque eu tenho a casa dos meus avós lá e tudo pra ficar perto e nunca vou no Oktober. Minha opção, se eu não fosse pra fora, era ir pro Oktober também. Mas aí, tu indo no Chile depois, pergunte aí com as duas dicas quando eu voltar, porque... Eu paguei, olha, quase mil reais na passagem pra Santiago. Deu tudo 970, eu acho, aí dividi em cinco vezes Natan, alguma coisa assim. Então, pela TAM tava 20 mil pontos múltiplos e de volta. É, tinha uma coisa dessa, eu vi umas promoções de... mas eu nem tenho direito, eu sou outro mole que eu dou em relação a viajar, porque eu não tenho coisa de milhas direito. Eu juntei milha agora na TAM da sua passagem. Pois é, todo mundo fala de cartão de crédito, mas aí eu tenho... Começo a fazer o programa, aí não consigo, aí tento comprar, aí me enrola, aí vai, desisto, aí desisto, acabou. É que eu sou... por isso que eu tô pesquisando essa questão dos nômades digitais, porque eu pra viagem, meu Deus do céu, eu não me aguento. Eu tenho que fazer uma viagem, eu tenho que ficar viajando, eu não consigo ficar muito tempo. Então, é algo que eu falei, meu Deus, se eu juntar algo que eu gosto muito com algo que me dê dinheiro, vai, tá feita na vida, né? E aí por isso que eu sou adepta a todos os programas de milhas, de milha de cartão de crédito, múltiplos, smile, tudo. Quilômetro de vantagem, até quando eu abasteço, sabe? Eu vou acumulando quilômetros de vantagem de conseguir dinheiro e depois eu converto pra múltiplos. Então, assim, eu sou super adepta, eu gosto pra caramba. E ajuda muito, muito desconto quando você vai ver. Pois é, mas pelo que eu vejo, acho que as milhas de cartão de crédito, aí você tem que pegar um cartão de crédito bom, né? Que aí tenha anuidade também, depende muito. Os mais básicos, né? Você não ganha, não é? Alguma coisa assim. É, tem que ser cartão de crédito internacional. Então, por causa das minhas viagens, eu fui meio que obrigada pra, se você tem algum contratempo, igual quando eu fui pra Londres, eu tive um contratempo gigante por causa das minhas malas e deu excesso de bagagem, etc. E assim, eu não tava com dinheiro na mão e o cartão de crédito me salvou. Depois ele me ferrou ao mesmo tempo, né? Porque a cotação que veio no cartão, meu Deus do céu. Só que quando você não tem pra onde correr, o cartão salva. Aí eu fiz o cartão internacional pra me ajudar nisso. E aí ajudou também porque acabo pegando milhas. Então, no final, mesmo pagando anuidade, ainda compensa. Igual essa viagem que eu ia... Eu pago de 100 reais de anuidade. E essa viagem ia dar 20 mil e de volta. Então, pra você ver, com as milhas do cartão de crédito, ia dar certo, sabe? Então, compensava. É, só dar um alô. Opa, Dani, beleza? Opa, tudo bem? Tranquilo, chegando aí, né? É, acabei de conectar aqui. Ah, eu tô com a... com a Carol aqui também. Opa, menina, beleza? Tudo bem? Tranquilo? Tudo bom. Foi, maravilha. Então, a gente tá aqui, a gente agora tava conversando um pouco sobre os cartões de crédito, os melhores... Não os melhores cartões, mas como... A mãe só fugiu aqui. A Amanda tem a mãe das milhas e tem vários cartões e faz altos esquemas pra conseguir as milhas. E eu que não entendo nada, só me embanando, não tenho milha nenhuma, deveria, mas não tenho. A gente também não tem nada. Não tem também? Caralho, então, deveriam os ter, né? Você já viaja ou não, já? Sim, sim. A gente tá na Sérvia agora. A gente trabalha como freelancer. A Carol é escritora, tradutora. Eu trabalho como programador, faço desenvolvimento web. E a gente saiu do Brasil em maio. Foi quando a gente começou. A gente pediu demissão em março, abril e saiu em maio. Passamos pela Letônia, pela Alemanha, pela Hungria e agora estamos aqui na Sérvia. A gente tá ficando um mês em cada lugar. Ah, cara, que legal. Tão em Belgrado mesmo? Pô, desculpa. Não, a gente tá em Noviçade. A gente passou uma semana em Belgrado. A gente ficou em Belgrado só pra conhecer uma semana e o mês mesmo a gente quis passar em Noviçade, que é a segunda maior cidade. É. Uma cidadezinha mais tranquila e tal. Depois da Alemanha e da Hungria, que foi Berlim e Budapest, são cidades muito turísticas. Então, cansou bastante trabalhar bastante e fazer muito turismo. Cansou. A gente decidiu vir pra uma cidade um pouco menor pra mais trabalhar do que fazer turismo e tal. Descansar. A cidade aqui é num ritmo bem mais devagar. E aí, pra dar conta de manter essa rotina por mais tempo. Maravilha. Assim, eu escrevi aqui uma lista. Porque eu tava pensando assim, que a principal, quando eu coloquei aquelas enquetes, que todo mundo queria saber dos primeiros passos. Então, eu fiquei imaginando que como a gente tá gravando isso, a gente de repente pode tocar nesses assuntos. Eu não sei exatamente qual. Então, o que eu escrevi aqui foi, pra galera se apresentar, então a gente já tem uma noção do que a Amanda, o Dani, a Carol, o Vinícius e eu faço. Porque, bom, tá gravado no início. Não que todo mundo sabe. Eu moro aqui na Inglaterra, saí do Brasil em 2007 e atualmente trabalho com redação e tradução online também, como a Carol. O que eu escrevi aqui foi, os primeiros passos. Uma pessoa tá querendo se tornar um nômade digital. O cara escutou, viu, entrou no site e falou, cara, você é um nômade digital. O que eu preciso? A minha lista eu escrevi. Educação, mas educação não no sentido de graduação. Educação, que tipo de conhecimento você precisa pra chegar lá. Quais o website, o que você precisa ler, que tipo de conhecimento você tem que obter pra chegar lá. Dependendo da sua área. Um portfólio, precisa? Não. Se você, por exemplo, escreve redação, tem que ter um portfólio de escritor. Se você faz um design gráfico, tem que ter um portfólio? Não sei. Inglês. Tocar nesse assunto, importantíssimo. Eu falei, eu toquei aqui, eu escrevi aqui paixão também. Mas paixão, eu pensei mais no sentido, paixão pelo que você faz. Porque tem muita gente que chega e fala, pô, vou seguir a área X de que eu vou ser nome digital. Mas de repente isso não é uma parada que a pessoa ama. Então eu imagino que você gostar do que você faz, ou no mínimo tentar pra saber se gosta, faz uma diferença absurda. Porque, bom, na minha cabeça eu imagino que se você ama o que você faz, tu vai chegar lá de alguma forma. Coloquei isso meio que tocando na questão do portfólio. É necessário o profissional ter um site, ter um site dele mesmo, tipo o Guilherme Beiro, Danny, Cerejo, eu sempre esqueço. É, é assim, ó. Cerejo? É, Cerejo. Cerejo, é assim. Eu ia falar varejo, eu falei, cara, não é varejo. A pessoa precisa de um site, precisa de um site pra ter essa visibilidade, um site do freelancer, ou não? Networking, sabe qual é? Vale a pena, no caso, o que a gente tá fazendo aqui não deixa de ser um tipo um networking. Conhecer outras pessoas. Eu, por exemplo, sabendo que agora, que a Amanda trabalha com essa coisa dos formatos de e-book, eu fico imaginando que, de repente, no futuro, se eu estiver trabalhando e quiser escrever um livro, se eu estiver me enrolando com essa coisa, se eu bobear, a Amanda vai ser a primeira pessoa que eu vou pensar e vou falar, putz, de repente ela me ajuda. Então, escrevi isso aqui, mas, imagino, se vocês têm alguma coisa específica, tem gente que já tá mais a fundo na estrada, acho que aqui é a galera do Na Palma do Mundo, vocês já estão bem estabilizados, acho que as coisas deram certo, não tô dizendo assim que deram certo, acho que sempre tem uma pitada de sorte com trabalho duro, né? Uma coisa leva a outra. A gente concorda 100% com isso, velho. Não é? Eu penso que a trajetória de vocês, eu já vejo o site ali, a gente já tinha se falado antes, achei sempre sensacional e acho que é um exemplo de como as coisas deram certo, como vocês começaram, não foi uma coisa que vocês simplesmente chegaram e falaram, quer saber? Dane-se. Não. Vocês se prepararam, saíram, começaram a usar o Elance, que acho que tá se tornando o Upwork, mas, bom, fala. Não, não, mas por mais que tenha uma preparação por trás, a sorte é inevitável. Tipo, acho que todo mundo, toda microempresa que acaba virando uma grande empresa, tem sorte, tem um trabalho por trás e a gente teve sorte, depois a gente pode até entrar nisso, por que que eu acho que eu tive sorte, tudo mais. Não, com certeza. Eu até tava pensando nisso, outro dia eu tava dando uma olhada no Upwork, em trabalho de traduções, e eu lembro que quando eu comecei a correr atrás, assim, legal dessas coisas, no Odesk ainda, e no Elance, eu lembro que aparecia um trabalho de tradução em inglês e português, ainda demorava um pouco pra as propostas começarem a aparecer. Hoje em dia, eu tô meio que impressionado. Sai um, em 10 minutos o Supervisão já tem 20, 30, 40 propostas que ou a pessoa tem que ficar dando atualizar, 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 apareceu uma parada blulululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululul Você tem que ser muito bom, fazer uma proposta... Isso, exatamente. Só ia falar aqui, opa, Monique Turubão chegou aí. Consegui. Conseguiu finalmente. Tranquilo. Tá, hoje tem mais gente, que bom. Hoje tem a galera, tem a galera. E o Elvio chegou aí também. É, cheguei, galera. Desculpa aí a demora. Tá, então, a gente chegou a dar uma... Eu só vou dar uma geral rápida. A Amanda é uma bibliotecária e trabalha com formatos de e-book. Sim, olá. Dani e a Carol, eles são a galera do Na Palma do Mundo, que já estão bem, já são nomads digitais, já estão na Sérvia, trabalhando, ele trabalha com desenvolvimento web, ela trabalha como redatora e tradutora. A Monique, eu imagino que eu conheço, porque seguindo ali o nome digitais, acho que todo mundo conhece ela, porque ela tem a manha da redação, pelo menos no Brasil, não sei no contexto de redação internacional. E aqui o Vinícius, ele é jornalista e também tem site, na internet. Elvio, o que você faz? Bom, eu sou consultor ambiental, eu sou freelancer, na verdade. Minha formação é oceanografia e eu sou nomadigital já faz um tempinho, já comecei em fevereiro do ano passado, 2014, se eu não me engano. É, fevereiro de 2014, então faz um ano e meio aí que eu estou viajando. E é isso aí. E você está onde agora? Eu estou na Sérvia também, estou em Belgrado. Ah tá, então você já se viu. Ah não, está em Belgrado, beleza. A gente entrou em contato um pouquinho com você. Maravilha. Deixa eu fazer uma pergunta, perdão, está vazando meu som aqui, porque a gente não está com microfone, então pode ser que o som esteja vazando, você está ouvindo eco, alguma coisa assim. Ó, aqui está tranquilo para mim. Mas eu acho que volta e meia, se você, vamos supor, se alguém está falando e tu dá uma batucada, vai puxar, porque o Hangout ele faz isso. Da onde está junto o som ele puxa a imagem, então, mas não é nada que a gente está atrapalhando. Só se for, minha preocupação é com eco mesmo. Se não está dando eco para ninguém, então está tranquilo. Não, eu estou de cara. Hangout falando, mó galera, irado. Aí, logo agora, antes de vocês chegarem, Elvio e Monique, a gente só estava pensando aqui, tentando manter o tema do Hangouts. As pessoas hoje que já são nomes digitais ou que querem chegar lá, quais seriam as dicas para os primeiros passos? O que você precisa? Onde você tem que chegar para começar a andar? Se vocês têm alguma coisa para falar a respeito desse assunto. Eu tenho uma curiosidade. Diga. Como é a questão de onde morar? O que vocês ficam procurando rosto? Vocês procuram casos de pessoas? Como vocês fazem para viver, por exemplo, quem vive 30 dias no mesmo país, na mesma cidade? Onde vocês moram? Olha, responde, por favor. Ah, é, bom, vou falar por nós. Tipo, claro, cada um vai dar uma opinião diferente. A gente só aluga apartamento, até agora a gente só fez isso, e muito provavelmente a gente vai continuar fazendo o que está dando super certo, no Airbnb. Então, não sei se você conhece, mas você entra lá e as pessoas, teoricamente o site começou com você alugar a sua casa enquanto você sai de férias, e tipo, sua casa vai ficar livre e você ligou para outra pessoa. Mas não é bem assim. Claro, esse apartamento que a gente está hoje, por exemplo, o cara fez só para isso. Então, é um site para aluguel para turista, em geral, de curto prazo. Pode ficar um, dois, três, trinta, sessenta dias. A gente fica sempre trinta dias em cada lugar. É, tem um motivo, na verdade, porque a diária do Airbnb, trinta diárias, nunca vai ser o preço mensal do apartamento. É muito mais barato se você ficar trinta dias seguidos. Então, por exemplo, essa semana, a gente ficou uma semana em Belgrado, e... Depende do preço, depende da cidade. Tipo, em Belgrado, a gente preferiu ficar na casa de uma pessoa, a gente alugou um quarto lá, porque a gente ia ficar só uma semana, e a gente queria conversar com o servo mesmo, saber o que ele pensa da guerra, e para falar da cidade, enfim. Em Berlim, a mesma coisa. Em Berlim, a gente ficou, dividiu uma casa também. Não era um apartamento, era uma casa. A gente dividiu, por quê? O preço era mais caro em Berlim, porque a gente achou que Berlim merecia conhecer gente e tal. Aqui em Noviçade, por exemplo, a gente está sozinho, a gente está num apartamento sozinho. A mesma coisa na Letônia. Então, a gente sempre fica no Airbnb, porque é um jeito fácil de encontrar, acaba sendo, obviamente, mais caro do que você for alugar um apartamento de longo prazo nessa cidade, mas é mais barato do que ficar em hotel ou em rosto. E, pelo menos, tem uma pessoa, tipo, um contato que quiser alguma, sei lá, se eu tenho um contato local na cidade para conversar, e, antes de alugar, a gente sempre pergunta, ó, se eu me garante que a sua internet vai funcionar há 30 dias, eu preciso trabalhar, não pode cair do nada. Então, tipo, eu acho que isso é muito mais garantido que um rosto, que o cara, às vezes, não tem nem internet no quarto, não tem uma área comum, então, acho que é muito mais complicado. Eu ia realmente perguntar dessa parte da internet, vocês sempre conseguem um lugar com uma internet boa mesmo, não fica dependendo de ir para a rua, para um cartel que seja, para conseguir trabalhar? Aqui na Europa, a gente não teve problema, não. Tipo, mesmo na Europa pobre, por assim dizer, mesmo aqui na Serra, ou assim, a gente já alugou a Bósnia, por exemplo, que a gente está indo semana que vem, e o cara garantiu que tem internet boa. A gente teve um probleminha em Berlim, mas por uma questão da casa, os donos da casa estavam se separando, não queriam mais renovar a internet e tal, mas, assim, é tipo, coisa de... Ponto alto. A gente não depende de ir para fora, de trabalhar em co-working. Café. A gente teve essa experiência em Berlim, porque deu merda lá, mas, em geral, a gente trabalha em casa mesmo, sem problemas. É, eu tive um problema com a internet, mas foi um problema meio calculado, assim, porque o ano passado eu... Como eu acho que todo mundo que é freelancer tem esse esquema de deadline, né? Então, eu prefiro, por exemplo, trabalhar, sei lá, 10, 12 horas por dia durante uma semana, e ficar uma semana sem trabalhar, por exemplo. Então, as minhas viagens, os lugares que eu fico, depende bastante disso. E o ano passado eu fui para o Irã, e no Irã a internet em alguns lugares era ruim, assim, mas foi num período que eu estava meio longe do deadline dos meus projetos, então foi meio calculado. Eu sabia que eu podia ficar sem internet por uns dias. Mas, tirando isso, eu também não tive problema com internet em lugar nenhum, também. É, Alvi, você trabalha com consultoria na área ambiental, é isso? Isso, é. É, eu trabalhei em algumas empresas em São Paulo, em Santos, na Colômbia, e final de 2013 eu decidi que eu, tipo, eu trabalhava basicamente em escritório, sempre eu sozinho, com computador, e eu tinha alguns amigos que já trabalhavam como consultores, é, em freelancer, né? Aí eu comecei, aí eu pedi demissão do meu trabalho, comecei a trabalhar de freelancer, e, na verdade, quando eu decidi viajar e trabalhar ao mesmo tempo, eu nem sabia que existia esse nome de nomes digitais, né? Aí eu estava morando em São Paulo, trabalhando de casa, e aí minha namorada era da Argentina, na época, aí eu falei assim, pô, vou para a Argentina e vou continuar trabalhando lá para ver como é que rola. Aí eu fiquei um mês lá e rolou, tipo, normalmente, assim. E aí eu decidi, falei, pô, vou começar a viajar e trabalhar. E aí, ano passado, eu fui para o... Puta, eu estava no Laus, aí eu conheci um alemão lá, que aí que ele me falou que existiam nomes digitais, e por aí comecei, que eu comecei a me ligar que era um negócio bem difundido, que tinha comunidades, que tinha um monte de sites, falava isso, mas até então eu nem sabia que existia um nome para isso. Mas, é, eu trabalho com consultoria ambiental, eu faço relatórios e uso softwares no meu computador e faço tudo pela internet. Então, eu imagino que você recebe toda a data e trabalha em cima dela para fazer um relatório. Isso, é, eu tenho um monte de... Eu tenho um network bem grande de outros profissionais e a minha parte é... Porque eu trabalho com isso faz um tempinho, já faz oito anos, né? Eu me formei, daí depois eu fiz mestrado, fiz doutorado, então, hoje em dia eu faço só a meia parte final de escrever relatório. Então, o meu... Tipo, o meu network, assim, tem gente que trabalha em campo, tem gente que precisa estar em laboratório, mas eu só recebo dados, essas coisas que eu trabalho no meu computador. Então, eu... Tipo, eu trabalho sozinho, basicamente. Então, consigo fazer de qualquer lugar. Esse mestrado que você fez foi em Delft? Não, não. Eu fiz na USP, eu fiz... Mas, é... Eu tenho bastante... o software que eu uso é de Delft, lá na Holanda. Mas, eu fiz meu mestrado, meu doutorado na USP, em São Paulo. Tá. Não, só pra saber, eu tenho... Porque, semana... É, mês passado, eu fui pra Delft, que eu tenho um amigo que está fazendo... Estudou sonografia e está fazendo um doutorado lá. Ah, louco. É, bem boa. A faculdade lá é bem legal, é bem boa. Bom. Tá, então você perguntou da Wi-Fi, o menino... Não, calma aí. Ela perguntou da acomodação e o Vinicius perguntou da Wi-Fi. Então, uma pergunta que eu vou fazer aqui é a questão do inglês. Quem está se preocupando com essa coisa do inglês? e o quão importante vocês já acham que isso é pro domante digital? Bom, pra... O nosso caso aqui são dois casos bem distintos. O meu e da Carol, pra ser sincero. Eu trabalho, hoje, apesar de eu ser fruense, eu estou trabalhando só pra uma empresa americana já faz um tempo, já faz uns sete, oito meses. e eu converso com os caras o dia inteiro, a maior parte é escrita pelo Skype, mas a gente direto está se ligando e tal. Eu não tenho nenhuma necessidade de ter o inglês perfeito, inclusive o meu inglês, claro, não é nada bom. Tipo, a cada duas frases eu começo três frases erradas. Não, mas ele se comunica. Mas eu me comunico. Ele consegue falar o que quiser, mas... Mas assim, é claro que é aquele negócio de quando você está começando a aprender, que você fala mais o que você consegue do que o que você quer. Então, eu tenho esse inglês básico. A Carol já tem um inglês muito melhor, ela estudou desde pequena e tal, e ela usa o inglês pra produzir, pra produção de conteúdo. ela escreve textos em inglês, além de traduzir e além de escrever textos em português. Eu acho que pra... Você, sendo freelancer, só pra ganhar dinheiro, você não precisa de inglês, porque você pode conseguir só ganhar inglês em português. Sendo freelancer e conseguindo se virar em inglês, como é o meu caso, é uma vantagem absurda, porque o dólar agora tá, tipo, em relação ao real, absurdamente mais alto. Então, em geral, países que são... que falam inglês tem o salário mais alto dentro deles, então eles vão pagar mais por freelancer também. Se eu tivesse um... Se o meu cliente fosse um cara da Índia, provavelmente ele ia me pagar um quarto do que o meu cliente me paga. Mas como o cara é dos Estados Unidos e lá todo mundo recebe mais, eu acabo recebendo mais também. Eu acho que é uma vantagem muito grande saber, pelo menos, se virar em inglês. Mas isso só falando do mundo do trabalho em si. Agora, eu, sinceramente, apesar de eu falar que dá pra ser nômade digital sem falar inglês porque você consegue trabalhar só com clientes brasileiros, por exemplo, ou que falam português, eu não acho que é, tipo, que você sair sem falar nada de inglês você vai conseguir aproveitar 100%. Principalmente porque viajar é o que a gente mais gosta de fazer. Conhecer lugar diferente é o que a gente mais gosta de fazer. Mas eu acho que o ponto alto ou um dos pontos altos de qualquer viagem são as pessoas que você conhece. se você não consegue nem se comunicar assim, você perde uma parte muito grande da experiência do nomadismo digital. Eu sei, vocês podem dar... Você acha que desde que você começou essa tua jornada o teu inglês melhorou pelo fato que você está se comunicando? Muito, muito. Melhorou. Melhorou, melhorou muito. E eu fui atrás também. Eu fiz, agora, tipo, eu estou meio sem tempo, mais preguiça do que sem tempo, mas um pouco sem tempo. Eu fazia um cursinho de English Town, que é do Playz Online, que eu, tipo, eu tenho plena convicção, não sou afiliado do English Town, mas eu me sinto com segurança de recomendar para todo mundo, porque eu acho que ajuda muito. E claro que, eu converso com os caras todos os dias, meu inglês continua cheio de erros, mas aumentou a minha fluência absurdamente. Então, vai melhorando, é óbvio. Daqui dois, três anos, nesse ritmo, eu vou ter confiança, mas hoje em dia, se alguém está falando inglês comigo, eu falo, puta, tá bom, vai, deixa eu concentrar aqui, eu vou tentar falar o que eu quero falar, mas não é o que eu quero, eu não tenho essa confiança, mas eu acho que é fundamental. Se alguém pode ter opinião diferente da minha, eu vou estar feliz em ouvir. Não, eu concordo com você 100%, eu concordo com você 100%. Eu acho que, assim, principalmente com essa crise, a gente até estava conversando a respeito disso antes, principalmente com essa crise onde o real está cada vez mais desvalorizado, você ter a chance de ganhar em outra moeda, faz uma diferença absurda. E como você falou, eu acho que você ganha duas vezes quase, você ganha porque eles ganham mais e você ganha por causa do câmbio. Exato. Então, se você estiver viajando pelo Brasil, de repente, o seu salário duplicou, triplicou e, na verdade, não. Sabe qual é o que aconteceu? Exato. Esse ano, tipo, o nosso salário aumentou quase 50%, desde o começo do ano. Absurdo, se você for pensar. É que a gente não gasta em real. Na verdade, essa cotação agora para a gente, como a gente não está no Brasil, a gente não sente essa diferença, porque a gente está gastando em dinar cérebro, mas mesmo assim, para quem ouve, tipo, os valores em dólar, fala, nossa, caramba, faz vezes 4 agora. Então, foda. Eu ia perguntar também essa questão de conseguir trabalho em inglês um brasileiro, se realmente não é muito difícil nos sites de freelancing conseguir, principalmente na área de texto também, que tem gente aqui que faz, e a minha também. eu acho que conseguir para escrever em inglês rola um preconceito, não é todo mundo que aceita, tem muita gente que posta job lá e coloca só quero nativos, ou só quero Estados Unidos, só quero não sei o que. Você precisa ter um portfólio muito bom para conseguir um trabalho em inglês. assim, eu já fiz alguns, mas nem de longe é o que faz meu mês, sabe, é uma coisa mais esporádica. Mas, por outro lado, o que mais aconteceu comigo até hoje são clientes estrangeiros procurando pessoas para trabalhar ou com tradução ou com redação em português, tipo, tradução do inglês em português ou em português. Mas eles são gringos, então, tipo, entram todas as vantagens do câmbio e dos valores que eles pagam, mas eu não estou trabalhando em inglês, eu preciso de inglês para fechar, tipo, combinar deadline, preço, etc, negociar tudo, mas para esse tipo de trabalho eles querem um nativo do português, né? faz muito tempo. Eu concordo e eu concordo com o que o Daniel falou, eu acho que uma vez que você prova, por exemplo, um dos primeiros trabalhos que eu consegui foi no E-Lance e foi um trabalho de escrita e foi exatamente isso, o que aconteceu eles queriam um nativo, só que na minha proposta, eu acho que essa coisa de usar o Upwork ou o E-Lance, a proposta é uma coisa fundamental, eu fiz questão de escrevê-la assim, você está vendo que eu sou brasileiro, mas eu já moro fora há muito tempo, minha noiva é inglesa e na época eu era supervisor em um restaurante e todo mundo abaixo de mim era inglês, eu era o único estranheiro no restaurante, meio que tentando dizer que eu sei falar inglês, sabe qual é? Então eu fico imaginando que como ele falou, no caso a pessoa de repente tem um portfólio, é um portfólio sensacional, faz uma diferença e o blog que eu escrevo, eu escrevo em inglês e português, entendeu? Então na dúvida eu já coloco lá e falo, olha, esse é o meu blog em inglês e português, então a pessoa vai ver a minha capacidade de inglês e português e se bobear, pinta um trabalho de tradução porque o cara já sabe que eu tenho a manha. Entendeu? Bom. É, e nesses sites, por mais que você, às vezes a gente até recebe alguns e-mails de pessoas que querem ajuda para criar o perfil no meu network e tal, o perfil é importante, mas a proposta para cada job em especial é muito mais importante. A Carol conseguiu um trabalho agora de traduzir para uns vestidos de casamento que já tinha mais de vinte e poucas propostas e ela, tipo, apelou. Não, eu apelei, não foi nada disso. O cara fez um, tem uma oferta lá para traduzir uns textos de vestido de casamento, de tendência de casamento, todas as coisas, do inglês para o português. Só que quando eu vi, o cara já tinha vinte, sei lá, vinte e cinco propostas, falei, putz, né, preciso fazer alguma coisa diferente. Se eu escrever a mesma coisa de todo mundo, tipo, não vou fazer muito sucesso. E daí eu fui super aberta, assim, falei um monte de bobagem, assim, bobagem, mas, tipo, coisas reais que eu penso sobre vestidos de casamento e sobre o meu próprio vestido, tipo, surtei na proposta, mas foi muito sincera. E, tipo, o que ele queria era uma pessoa que traduzisse, mas que traduzisse pensando em um público. Então, não aquela coisa literal, né? Era para mulher de vinte a trinta e, sei lá, vinte a quarenta anos. Então, ele acabou me contratando porque ele justamente se identificou com o meu estilo. Ele falou, do jeito que você está escrevendo aqui para mim, que não é, não era aquela coisa formal, sei lá, meio padrão, é justamente isso que eu quero que você escreva para as mulheres que leem o site, entendeu? Então, é por isso que ele gostou. É, a proposta, é só para mostrar que a proposta é muito mais importante do que a outra coisa. Não, isso até me impressiona porque eu, quando eu vejo mais de vinte, eu já penso duas vezes. É, é de quarenta. que eu acho que tem que ser assim, que, putz, é para mim, aí eu faço a proposta, mas normalmente, mais de vinte, ou até de vez em quando mais de quinze, dependendo do que é, eu penso, putz, não vale a pena. É, não, eu concordo. É, se for mais de quinze, assim, e eu estou falando só porque eu acompanho ela, porque eu nem escrevo, tem mais de quinze, vinte, e é sobre dieta, sobre exercício físico, é muito foda se conseguir. É muito manjado, né? Até viagem, que são as paradas que eu escrevo, viagem é foda. Porra, tudo é respeito de viagem, então, aparece alguma coisa de viagem, tu tem que ser o primeiro, senão tu vai estar lá atrás, aí já deu, já deu. Eu acho que, eu não sei, eu não ando usando muito o Upwork, mas eu acho que deve estar igual o Willian Sierra, com o negócio dos Connects, né? Que você pode cadastrar, você pode fazer x propostas por mês. Se eu estou num momento, tipo, que eu não estou com muita proposta sobrando, daí, nossa, eu olho muito bem o que eu me cadastro, faz tempo que eu não estou pegando coisa nova, então, esse cara do casamento apareceu, eu ia perder ali o tempo da proposta, mas eu não ia perder o meu Connects. É tipo, o que você paga para conseguir, mas é uma moeda imaginária, mas você paga para conseguir fazer a proposta, então, quando eu estou com ele sobrando, aí, se eu achar que é legal, que é para mim, eu o tempo. Maravilha. E eu ia fazer uma pergunta até, de repente, até o Elvin, não sei se faz uma diferença, essa coisa de um portfólio, de ter um site, precisa, não precisa, faz diferença, não faz diferença, ajuda, não ajuda? Na minha área, não faz muita diferença. Eu tenho o meu site, eu atualizo os meus projetos, tudo, mas, para mim, o que faz a diferença mesmo foi o network que eu fiz antes de virar nômade digital, né? Porque, na verdade, eu trabalhei em três empresas diferentes e hoje eu presto consultoria para elas e mais umas outras que eu consegui, mas foi via network, não foi via internet, eu tenho o meu site só por formalidade, sabe? Para ter no meu cartão ali o meu site, de tudo, mas não tem... Mas você já chegou a receber proposta de emprego pelo teu site ou não? Não, não, nunca assim. Não, só o pessoal que entra e fala, ah, eu estou acompanhando, lá vi que você está, nos seus projetos, mas, tipo, não, assim, foi mais, às vezes o pessoal, não sei, por exemplo, eu tinha uma, que aconteceu comigo esse ano até, um cara que eu tenho networking me chamou para fazer parte de um projeto. E aí, quando você manda o projeto com todas as pessoas que vão fazer parte daquela proposta, você tem que mandar seu currículo junto. E aí, a empresa, que era o contato do meu network, viu o meu currículo e eles viram que tinha outros projetos que eu podia, assim, me encaixar também e aí eles me chamaram. Mas foi, tipo, network, assim, não foi do site. No meu caso, o site é mais uma formalidade mesmo, não é uma, não serve como propaganda, nada disso, assim. E com a questão do inglês, eu concordo aí com o que o Danny falou. Para mim também, tipo, meu trabalho, meus trabalhos são todos no Brasil, né, e eu uso o inglês pra caramba em viagem, né, que é, foi essencial, se você for viajar e, inglês é a língua universal, né, se você não conseguir trocar ideia com a galera do lugar que você está indo, você está perdendo, sei lá, na minha visão, 90% da sua experiência fora, né, então, o inglês é essencial, hein. Eu ia perguntar, Carol, se eu não me engano, eu li na Palma do Mundo que, beleza, como você falou agora, você não está muito no Upwork, porque, no início, estava muito, você aí começou a ganhar vários trabalhos, eles ficaram meio que fixos, mas aí, por causa desses trabalhos, você ganhou outros, ou algo assim que aconteceu. Mais ou menos, teve, hoje, o que eu ganho está muito concentrado em dois clientes, que é até um pouco não ideal, né, digamos assim, mas, uma delas está comigo desde janeiro, então, tipo, foi bem, logo quando eu comecei, já encontrei essa mulher e estou com ela até agora, e, e, e não estava, desde abril, eu não estava procurando nada. Essa segunda, uma coisa até que eu acho que faz diferença no Upwork, ou no Elencio, depois que passou o tempo e eu fui conseguindo clientes, e o meu perfil foi melhorando lá, e tem uma nota boa, e tem feedback legal de um monte de gente, essa segunda pessoa que ficou fixa e que está com um volume de trabalho grande, ela me mandou um invite para o job. Então, assim, nesse ponto, eu consegui novos clientes por causa dos antigos que me melhoraram lá o perfil no Brilliance, e viram, daí, tipo, uma nova pessoa vê e pensa, nossa, caramba, essa menina é mais ou menos o que eu estou procurando para tal job, pode me mandar um invite, aí eu faço uma proposta. O que eu acho que ela quer dizer é que não é que ela deixou de usar o Upwork ou que ela conseguiu trabalhos por fora do Upwork. É só que ela parou de entrar lá e pesquisar jobs. Ela recebe um e-mail, ah, tal pessoa te convidou. Aí eu vou lá ver, lógico. Mas é que antigamente, no começo, eu ficava o tempo inteiro olhando sem parar, tipo, qualquer coisa nova que parecia relacionada a português estava eu lá fazendo proposta. Então, assim, isso mudou, até porque eu não teria tempo, assim, teve muito job que eu peguei que, claro, foi bom para... Eu nunca tinha trabalhado com isso, com tradução, com redação, como freelancer, tipo, não tinha nada a ver com o que eu fazia antes. Então, foi muito bom para eu pegar a experiência, mas esses jobs que, tipo, que dão um mega trabalho de conhecer a pessoa, de conversar, de fechar um negócio, não sei o que, tá bom, aí faz. E aí é uma coisa pontual, sabe? É muito diferente desses clientes grandes, que são, esses dois que eu estou hoje, são empresas. Então, você vê que é diferente de uma pessoa que entra e fala, ah, eu quero três textos. Eu peguei muito desses picadinhos até conseguir esses grandes. Então, agora que eu estou mais ou menos estabilizada e estou feliz com o que a gente está ganhando, o que a gente está gastando, assim, não estou procurando para trabalhar mais. Então, eu também não quero me matar de trabalhar, porque daí faz do propósito. se não ficava lá trabalhando para trabalhar antes, né? claro, se vai chegar uma hora que uma dessas duas não vai precisar mais, sei lá, vai falar, Carolina, brigadão, mas acabou o projeto, não sei, eu vou ter que ir atrás de coisa nova. Nem sei se está fazendo certo ou errado, mas é o que eu estou fazendo. Beleza, esses grandes clientes, você ainda recebe pelo Upwork, pagando, tirando aquela taxa ou você começou a receber por fora? Por fora. Por fora, tá. Entendi, não pode fazer isso, mas eu não. Não, é, não, também. Mas, na verdade, assim, uma, uma delas, ela me paga por PayPal e, tipo, quase não vale a pena, porque o PayPal me tira 7,40%. 7,40%. É, mas para internacional, 7,40%. Ah, desculpa, é 6,40%. O, no Elence é 8, o Upwork, acho que está 10, né, mas no Elence é 8,75%. De taxa. De taxa. De taxa. De taxa por tudo que receber. Então, por esses 2%, antes, eu prefiro receber no Elence e ganhar um feedback, uma nota, entendeu? Mostrar lá no meu perfil que eu ganhei mais. Por esses 2%, eu acho que vale mais a pena. Mas, essa outra, ela está me pagando direto numa conta do Payoneer. E aí, a taxa é zero. Então, tipo, aí não se compara. É bem melhor. Amanda, você ia fazer uma pergunta? É, eu iria perguntar justamente essa questão de como que funcionam os recebimentos e como vocês fazem a gestão. No caso, eu vi que alguns podem pagar por PayPal, por exemplo. E vai para uma conta de vocês no Brasil, vocês abrirem uma conta internacional, como que é feita a gestão disso? Por exemplo, o Guilherme, por exemplo, deve ser bem diferente porque ele mora na Inglaterra. Então, ele deve ter uma conta lá. A gente não tem essa conta. A gente, teoricamente, a gente até, só fazendo parênteses, a gente vai, provavelmente, no final do ano, talvez avisar que a gente saiu do Brasil. Eu não sei como vai funcionar isso para esse jeito. A gente tem que ver. Mas, por enquanto, a gente é como se fosse brasileiro normal. eu não posso ter uma conta em qualquer lugar do mundo. Eu não tenho residência e tal. Não tenho documento para provar nada. Não sei como seria. O que é uma solução e que tem alguns bancos que fazem isso, existem contas online. Esse Payoneer que a gente tem, talvez até, ah, está aqui comigo. O cartão, vou até tentar mostrar para você. É um banco online, um cartão Mastercard. vai ficar gravado. É verdade. Mas, ele é tipo um Paypal, só que a grande diferença qual que é, o Paypal não te deixa ter um cartão. Ele só te deixa ter um cartão se você estiver nos Estados Unidos. Mas, se você for de outra nacionalidade, a sua opção com o Paypal é transferir para a conta no Brasil. Eu tenho uma conta no Brasil que ficou lá, aberta e tal, mas, para eu transferir esse dinheiro do Paypal para o Brasil, você pagar o spread deles de câmbio, pagar a taxa, aí vou receber o dinheiro no Brasil. Aí, para trazer esse dinheiro para cá, mais spread de câmbio, mais taxa, é muito rolo. E com esse cartão aqui, a gente, só para também dar uma ideia do porquê ele é tão bom. Além de você, claro, depois, a gente vai ter que levar todo o dinheiro para o Brasil, pagar imposto e tal, normal, isso aí não tem como fugir. A não ser que você, a gente não foi atrás, eu não sei como faria isso. Mas enfim, por enquanto que a gente está aqui, não chegou no final do ano, ainda não estamos na hora de fazer declaração do imposto, a gente consegue usar esse cartão muito fácil. Eu perdi o cartão, ele foi culpa 100% minha em Belgrado há quatro semanas atrás. E aí, a gente ficou sem esse cartão e foi um puta foda, o que a gente vai fazer? A gente tinha 200 euros em nota ainda, por sorte a serve é bem barato, dá para ser tranquilo para aguentar antes do cartão não chegar, mas a gente tentou liberar e usar o cartão do Itaú, normal, aqui como se fosse crédito. Foi uma maneira. E aí, a gente não conseguia sacar dinheiro em lugar nenhum. Apesar do cartão estar desbloqueado e tal, a gente não conseguia sacar esse dinheiro. A gente ia no supermercado ou restaurante, alguma coisa assim, parece que, eu não sei porque eu não estava vendo a telinha da mulher lá, mas ela passava e eu acho que tem alguma coisa diferente que depende do funcionário. Tem funcionário que vai saber lidar com aquilo e conseguir fazer passar o seu cartão, tem funcionário que não vai conseguir fazer passar o seu cartão. No mesmo supermercado, a gente conseguiu passar ele e a gente foi lá no dia seguinte e a mulher falou assim, ah, esse cartão eu não aceito aqui. Então, se você ter o seu cartão no Brasil, do Brasil, de uma conta no Brasil e achar que isso vai passar em todo lugar do mundo é um pouco arriscado. A gente sentiu isso na pele agora e por isso que eu recomendo 100% ter... Não, e esse cartão, pelo menos até agora, ele foi aceito em todos os lugares. Todos os lugares que aceitavam o Master, ele aceitou. E, tipo, é a prova de má vontade, porque é só enfiar o cartão e, tipo, pôr o PIN, sabe? Não tem nem o que a pessoa marcar, tipo, débito ou crédito, né? Então, a gente transfere, ou a gente recebe direto no Payoneer ou recebe, transfere do Elance para o Payoneer, que eles têm uma parceria, então você não paga nenhuma taxa, tipo, você já pagou a taxa do Elance, então você vai só para transferir, você não paga mais nada e esse dinheiro fica lá, tipo, numa conta pré-paga desse cartão e você vai gastando. Existem outras coisas, outras coisas, desculpa, então, o dinheiro vai direto do Elance para o Payoneer. Se você quiser. Se você quiser. Eu achei que vocês tinham essa conta, esse cartão do Payoneer linkado com o Paypal de vocês. Não, qual é uma coisa? É, tipo, o Payoneer, ele foi criado pensando mesmo em pessoas que precisam, tipo, é basicamente para freelancing e para, por exemplo, ah, eu tenho uma conta no Airbnb e quero receber o dinheiro. Tipo, o Airbnb, ele é todo em dólar, eu não sei como é, não tenho, mas eu imagino que não seja tão fácil. Se você recebe de alguém em dólar, você converter esse dinheiro para real e tal. Então, para esse tipo de transação é que foi pensado. Não só o Payoneer, existem outros... Eles têm parceria com vários sites. É, existem outros bancos também. Eu estou falando do Payoneer porque é o que a gente usa. Nesse caso, a gente só pode receber em dólar nesse cartão aqui. Eles te dão... Se você quiser receber em euro, por exemplo, você abre uma outra conta, uma conta em euro, mas também do Payoneer fica... É como se fosse o Paypal lá que você tem várias moedas também. é como se fosse um Paypal com um cartão. Com um cartão. Com um cartão. Exatamente. Só que... E você tem, efetivamente, a diferença que eu vejo para o Paypal é que você tem, efetivamente, um banco. Você tem um IBAN. Por exemplo, a Carol teve que receber de uma cliente espanhola, francesa... É que, assim, para você receber... Do E-Lens é tranquilo para transferir. Para você receber direto no Payoneer, seja em dólar ou em euro, ele só recebe de empresa. Isso. Uma pessoa física não consegue, se você fazer pagamento. Aí teve uma mulher que tinha que me pagar e ela estava me enrolando falando assim, ah, não estou conseguindo fazer Paypal, não estou conseguindo, não estou conseguindo. Nem no Paypal, nem no E-Lens. Aí eu falei, putz, vou tentar abrir a conta em euro. Foi super rápido, assim, só dando ali endereço, passaporte, não sei o que, o cara abriu, mandou o cartão para a minha casa, é que mandou lá para a casa dos meus pais, lá no Brasil, porque ele não deixa mudar o endereço que cadastrou antes, mas enfim. E aí no dia seguinte eu mandei para a mulher o iBan e um outro coisa lá, o nome do banco, é um banco alemão, mandei para ela, ela me fez uma transferência bancária, tipo, da Espanha para a Alemanha, ficou bom para mim, ficou bom para ela, ninguém pagou taxa. Então a vantagem desse cartão também é porque você consegue receber através de transferência bancária. Tem que ser empresa, pessoa física não consegue, mas mesmo assim, já é uma vantagem, porque você não necessariamente fica dependendo do Paypal ou do Payoneer, você tem um banco, você tem uma conta, e se você presta serviço, se você, por exemplo, é consultoria, ou se você é designer, sei lá, e você presta realmente serviços para a empresa, se você tem que emitir nota e coisas assim, você consegue receber nesse cartão, que para a gente é perfeito. Duxa, acho que isso aí é uma dica bacana para as pessoas, né? É, assim, ele é um pouco limitado no sentido que ele só funciona para quem recebe ou de empresa estrangeira ou pelo Elence, ou pelo Upwork, tem... Ou Airbnb, ou Google... Alguém que receba em dólar de alguma forma, tipo, um cliente brasileiro não vai conseguir te pagar para você usar o dinheiro aqui. Isso não faz sentido esse cartão para quem recebe de clientes do Brasil, mas para quem recebe de clientes de fora, eu acho que, tipo, eu não consigo imaginar um motivo para você não ter. E essa situação dos cartões brasileiros foi resolvida ou ainda está meio que... Não, agora chegou o... É, chegou esse, chegou, a gente pediu reenite o cartão e aí chegou o cartão do Pioneer e a gente não está mais usando o nosso cartão brasileiro. Mas não, não resolveu. É, mas não teve como resolver. Tipo, se a gente fosse ficar dependendo disso a gente ia ter dor de cabeça praticamente todos os dias. A gente resolveu trocar um pouco dos euros que tinha. O meu pensamento é, no caso, vamos supor que vocês estão viajando. Vocês estão agora aqui na Europa e tal, beleza, e depois de repente vão para a Ásia ou para, sei lá, qualquer outro lugar. Vocês dependerem só de um cartão ou no caso, dois? Um para ela, um para ela. Agora a gente tem três. A gente tem três agora. Ah, beleza. É um beleza. Um em eu... Mas mesmo assim. É, mas mesmo assim. Eu consigo ter. Mas é porque você pode ter. É claro que nesse... A gente tem um caso específico porque a gente tem... consegue receber em Dover, do E-Lens, em euro dessa cliente do Carol. Que é pouco, mas que, pô, já dá uma ajuda. A gente tem dois cartões porque eu tenho um no meu nome, um no nome dela. Se eu conseguisse um cliente que me pagasse em euro, a gente teria quatro cartões. Então, tipo, a gente está meio que blindado de todos os lados. Assim, supondo, e aí, pelo menos até agora em caixa eletrônico, a gente também não teve problema. Caixa eletrônico de todos os bancos, até, tipo, Voivodina, bancos aqui de Novisage, isso aqui está sacando normal, entendeu? Então, suponho que ele... Eu não sei, claro, não posso dizer, mas eu acho que ele funcionaria bem também em outros lugares. E só para deixar claro, a gente... Agora a gente está sem porque eu perdi o cartão, mas a gente sempre quer tentar deixar uma reserva em euro e em nota também. Pelo menos uns 200, 300 euros, porque é uma emergência. Maravilha. Bom, eu não sei exatamente para onde seguir agora. Não, mas eu podia... Estava pensando uma pergunta assim para quem já começou mesmo, porque eu realmente... Eu estava falando antes para o Guilherme e tal, eu não comecei ainda, eu estou no Rio e estou começando a procurar mais frilas em texto mesmo, tradução e tudo. Como nesse planejamento de começo, sim, primeiro, uma ideia de quanto... É porque ganhando em real é mais difícil, né, de pensar em viajar para a Europa a princípio, acho que eu faria a América do Sul primeiro e tal. Quanto você precisa ter de uma renda mínima para poder realmente começar sem passar sufoco e quanto já juntado, assim, não são números exatos. Não dá para ser uma coisa exata, né, mas uma ideia, assim, para não passar sufoco. Acho que eu pensei sempre, talvez, na faixa de ter uma renda de uns 3 mil reais por mês, pelo menos, para a América do Sul, assim. Depende de onde você vai morar. É, você tem que pensar sempre na moeda de onde você está para começo. O Guilherme pode até falar, por exemplo, lá na Inglaterra. Eu fiz uma trip agora, foi de novembro a maio pela América do Sul. Fiz Brasil, Bolívia e Peru. No Brasil, no Maranhão e, claro, no Rio e alguns lugares em Floripa, eu não paguei por acomodação. Então, tem que levar isso em consideração. e a minha média foi em torno de 12 libras por dia. Incluindo tudo. Bum. Só não incluindo a passagem indo para o Brasil. Isso, hoje em dia, são... Sei lá quanto que são. Alguns meses atrás, era na casa de... Era outra coisa. 55 reais, 60 por dia. Eu fiz a viagem inteira no total. Porque, assim, eu sou bem roots. Sabe qual é? Eu viajo e tal, não sei o quê, mas eu consigo curtir e... Bom, tem forma... Acho que é exatamente o que ele falou. Não só onde você está, mas como você viaja. Porque, por exemplo, eu viajo nesse ritmo assim. Essa mochilinha aqui, pequenininha, ela tem 30 quilos? É. 30 litros. E eu vou tentar agora ir para a Ásia com, tipo, eu quero ir com 5 quilos. Mas eu não sei se eu vou... Vamos dar metade do que a gente tem. É. Quero ir com 5 quilos, incluindo o laptop. Então, vamos ver o que vai rolar. Mas, então, é isso que eu acho. Então, eu acho que é importantíssimo ter uma reserva, sacoé? Porque se você não sabe o que vai acontecer, de preferência, ter alguma coisa rolando, pelo menos. A não ser que você tenha uma reserva grande, você vai cego e você começa a correr atrás. Se você não tem nada rolando, você fica só na tua reserva, sacoé? Eu acho que, se você quiser, tem uma coisinha fixa rolando e acontecendo. Não sei. O meu plano agora para a Ásia, eu nem sei quanto eu vou gastar. Eu botei de novo 12 libras por dia, mas eu acho que vai ser menos. Eu não sei por que eu coloquei na minha cabeça, assim, dando uma pesquisada de tudo que... Seja para onde foi. Claro que hoje, de jeito nenhum, começaria em Europa ou Estados Unidos, porque é impossível com esse câmbio. mas de que não daria, assim, para ir para lugar qualquer que seja, nem aqui dentro do Brasil, talvez, América do Sul, sem atingir esse patamar para não passar problema, poder realmente também aproveitar os lugares, curtir cada lugar que passar, sem ter isso, sei lá, uns 3 mil reais, pelo menos por mês, vendo pela internet. E eu não acho que você se sentiria confortável e seguro se você não tiver uma reservinha, como você está pensando em trabalhar como freelancer, de pelo menos uns 6 meses dentro do seu planejamento, tipo, guardado. Quero dizer, sei lá, se você planejou, fosse assim, puta, eu vou, acho que eu vou gastar 3 mil por mês, tem que ter pelo menos 6 vezes esse valor para você se sentir confortável. É o que a gente pensou, pelo menos, para sair. Porque se alguma coisa der errado, tipo, você sabe... Não, você fica pensando assim, vai que alguma coisa der errado, quanto tempo eu consigo ficar, né, no tal lugar que eu escolher, sem ter que voltar para o Brasil. Eu gostaria de ficar o máximo possível, né, tentando fazer dar certo. Por isso que a gente pensou nisso. Tem gente que recomenda menos, claro, mas sei lá, acho que é muito pessoal. Tentar estimar quanto gastaria no destino que você quer ir, tem vários sites legais para mostrar custos de vida, tipo, num B ou sei lá mais o que. Tentar estimar quanto você gasta, porque eu acho que isso é muito importante também. a gente às vezes fala de gasto, mas, tipo, a gente não vai em restaurante caro, sabe, não faça a unha, não pinta o cabelo, tipo, isso eu acho que também depende. Tem gente que vive gastando com outras coisas, e, tipo, tudo bem, cada um gasta com o que quer, mas isso tem que entrar na conta para ver quanto que é. Só para você ter uma ideia, a gente gasta em dois, está gastando aqui, vai ser na média de mil, 900 mil euros por mês para duas pessoas já contando com tudo. Mas a gente não está em nenhum país rico, né? A gente não foi para... Mas eu acho que isso que você está falando em torno de 3 mil é por aí. Eu já vi gente que mora, tipo, na Tailândia gastando uma média de 800 dólares, sabe qual é? Mil de vez em quando. Tem gente que vai e consegue fazer com 600 dólares por mês, mas se você colocar aí 800, 900, dá os seus tal que até 4 reais, 3.200, sabe qual é? Mas é o que eles falaram. Mas se você fizer assim, você vai viver lá, beleza, mas eu acho que você não vai juntar. Então se você não tiver essa tal reserva, você fica à margem. Vai que você está com os seus clientes e bum, um desaparece. Você vai entrar no desespero. Isso é o que? Quebra o computador, sabe? Morreu o computador, tem que comprar outro. E aí? Roubaram a câmera, e aí? Tipo, não sei, essas coisas que, né, tem que ter alguma reserva para resolver, ou não sei. Pelo menos, eu acho que é meio medroso, eu sempre penso nessas tragédias. Não, é importante, com certeza. Então, até vale outra pergunta. Vocês estão agora nessa trip de vocês, ou não sei se é uma trip, nessa vida de vocês, com um seguro de viagem? Estão. Estão. Um ano. A gente fez um ano. World Nomad, World Nomad, é o que é o mais famoso. Se for no World Nomad. É, tipo, acho que é o mais caro, mas é o que a gente sentiu mais confiança, vendo todos os reviews da internet. É que também, assim, a gente fechou isso, sei lá, em março, alguma coisa assim, e a gente fechou para um ano, de maio de 2015 para maio de 2016. e quando você, a gente, inclusive, pegou a cobertura que cobre esqui também, porque a gente espera que no inverno a gente vai esquiar muito. Sobre tudo. É, então, assim, por mês, saiu por pessoa, tipo, se você dividir o custo por 12 meses e por duas pessoas, saiu por pessoa 91 dólares por mês. É que agora o dólar está muito alto, mas, assim, considerando que a gente ganha em dólar, na época a gente falou assim, pô, não está ruim, entendeu? Para ser um seguro, renomado, confiável, que eu só ouço o pessoal falando bem. Então, a gente ainda não teve o que usar, espero que nem tenha, mas, tipo, sem ele, acho que eu não teria coragem. É, eu acho que esse, o lance da grana tem que, tem que ter em mente um negócio que, que nem eu, eu faz, desde o começo do ano passado eu saí, então, tipo, para mim, eu não estou viajando, eu estou, tipo, eu estou tendo a minha vida. então, você tem que ter na sua cabeça o quanto que você gasta por mês na sua vida normal. Então, por exemplo, o seguro de saúde, o meu seguro de saúde do Brasil eu cancelei e eu sou contratado do Nômade também, igual de vocês. Então, acho que depende muito do estilo da pessoa. Eu, sei lá, quando eu morava em São Paulo eu ia, sei lá, em restaurante uma vez por semana, uma vez cada 15 dias, eu não sou muito de sair. Eu gosto de cozinhar. então, para mim, aqui é a mesma coisa. Quando eu estou viajando, eu sempre fico em um lugar que tem cozinha, então, depende. Tem gente que quando está viajando gasta mais dinheiro e daí pensa, pô, eu vou viver viajando, mas não é. Quando você está vivendo, viajando, na verdade, você está vivendo de uma maneira diferente, né? Você não está, então, sei lá, e concordo plenamente, tem que ter uma reserva, meu, isso não, viajar sem ter uma reserva e merdas acontecem e... É, e assim, concordo 100% com o Elvio que ele está falando que, tipo, você está vivendo. A gente enxerga e a gente quer tentar fazer o máximo possível para isso ser o mais sustentável possível. Tipo, se, a gente sempre foi mão de vaca mesmo, não é só que a gente gosta de economizar. às vezes a gente era até... É, sabe, dó de gastar com algumas coisas? Eu sempre tive. Se pensar realmente é necessário, eu acho que é uma mais difícil. É, 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 e então, tipo, a gente sempre foi assim, e a nossa vida, antes de ser nômade digital, a gente tentava economizar também, pensando no futuro e tal. Não é porque a gente passou a ser nômade digital que o nosso conceito de vida e de futuro mudou, é só o presente que está mudando. a gente tenta economizar ao máximo ainda, a gente quer fazer, pensa no futuro e tal, e tenta guardar dinheiro mais do que a gente gasta. O que eu concordo com ela é que, tipo, não é que a gente vive viajando, a gente vive e viaja também. Mas você vive. Mas não é uma viagem, não é assim, ah, nossa, vamos aproveitar porque a gente tem, sei lá, um ano e eu, vamos curtir tudo que tem, tipo, claro, a gente quer curtir, não é que a gente vai ter uma entrada de alguma coisa, a gente vai falar, ah, não, não vou entrar porque eu quero economizar. Não, não é isso. Mas, ver o que vale a pena, igual a gente via antes. Então, eu acho que isso também é importante para o negócio ser mais sustentável e conseguir se transformar num estilo de vida. Eu acho que, pô, isso não estava na minha lista, mas eu acho que para essa galera que quer saber dos primeiros passos, se bobear, esse ponto aí é importantíssimo. Que, nomadismo digital, você não está viajando, você está viajando, mas você está vivendo em outro lugar. Não é simplesmente só lazer. Então, de repente, essa coisa da disciplina, eu acho importante. Você saber, entender que você não vai acordar, ou talvez, não sei, de repente, depois da tarde, a gente trabalha duas horinhas, tá bom, vou fazer uma parada, que não é bem assim. Eu acho que tem todo um processo, você tem que planejar, acordar o que eu vou fazer hoje, papapá, e por aí vai, né? E tem dia que a gente só trabalha, tem vários dias que, ainda mais aqui, você acha que na cidade tem turismo, eu vou fazer todo dia, óbvio que não. Então, assim, a maior parte do nosso dia é trabalhando, viajando, com a rotina de turista, assim, então, eu acho que a gente acaba gastando menos, em comparação com uma viagem normal de férias, a gente gasta muito menos, claro. Mas a gente acha que a gente gasta menos até do que se estivesse morando em São Paulo. Acho não, eu tenho certeza, em São Paulo o custo de vida é muito alto, né? Eu gasto, com certeza, eu gasto menos viajando do que em São Paulo. Principalmente é que eu não, os lugares caros eu não fico muito tempo, eu manejo meus lugares fixos de acordo com o custo, mas, com certeza eu gasto menos do que em São Paulo. São Paulo era o pessoal bem mais grande. Massa. Mais alguma pergunta? Mais alguma coisa? Não? Tá, então eu estava pensando, de repente, se a gente, claro, se quiser continuar conversando, a gente continua, mas se a gente não for, o meu objetivo, de repente, era só, de repente, finalizar com, se alguém chegasse para você agora, eu sei que assim, eu sei que existem diversas áreas diferentes e não é uma resposta tão simples para você dar para uma pessoa, mas se alguém chegasse para você e falasse assim, cara, puta, esse estilo de vida que você vive é sensacional, eu estou começando agora, o que você acha que eu tenho que fazer? Como é que você acha que eu posso fazer para chegar no ponto que você está? Qual seria a sua dica? Se tivesse que ser assim, uma coisa principal, faz, começa assim, que você vai chegar lá. Eu acho que a Monique podia falar um pouco, aí ela chegou e não falou nada até agora. Ah, eu acho que tem a questão da educação, eu sempre falo isso, acho que da outra vez que eu conversei com o Guilherme, eu falo a mesma coisa. Isso. Se você não tem educação para fazer o trabalho e levar o estilo de vida que a gente leva, não consegue, eu sou bem realista, isso mesmo, quando eu vejo, alguém me pede conselho, fala, eu estou levando a vida desse jeito. A primeira coisa que eu pergunto sempre é isso. Qual é a rotina? E falo, se não mudar, não dá certo. Eu mudei bastante de 2009 para cá e diferente dos dois, que eu não lembro o nome, que eu sou péssima com o nome. Pode passar o mouse em cima. Eu fiz algumas vezes. O estilo de vida é totalmente diferente. Oi? Você vai falar que se você passa o teu mouse em cima, você vê o nome de todo mundo. Eu tinha um estilo de vida totalmente diferente. Eu estava muito com festa, com viagem, com passeio, que hoje eu vejo que é totalmente desnecessário. Hoje eu penso bastante se eu vou comprar alguma coisa, se eu vou gastar com isso, se isso vai fazer realmente diferença na minha vida e se não existe um melhor. Então, acho que a educação é o primeiro passo. Se você não tiver educação, se você não souber se organizar em outros sentidos, não só financeiramente, não só de trabalho, vai ser barra conseguir alguma coisa. concordo, concordo, sempre por sempre. É, eu acho que profissionalmente você tem que, eu acho que não é para todo mundo, para ser sincero, eu tenho vários amigos que eu já troquei ideia e você tem que ser independente, você tem que conseguir trabalhar sozinho, você tem que ter na sua cabeça que se você não fizer, não vai ter um chefe te cobrando ali, se você não fizer, você não vai receber sua grana e, bom, é isso, tem que saber trabalhar sozinho e ser regrado, assim, eu acho que é bem fácil você se perder, assim, né, de, sei lá, você está em um lugar legal e começa a viajar e, não sei, a minha visão, assim, eu consegui, eu sempre fui meio independente, assim, porque eu sou oceanógrafo, todo lugar que eu trabalhava nunca tinha nenhum outro oceanógrafo, então eu sempre fazia o meu trabalho sozinho, assim, então, nunca, sempre foi eu e eu nos trabalhos que eu, nas empresas que eu trabalhava, então, para mim foi a conversão para trabalhar como freelancer, assim, foi fácil, mas, eu não sei como é que rola para outras profissões, eu não sei, eu acho que o Danny e a Carol podem dar uma opinião, aí. é que, na verdade, a gente não, a gente não tinha essas profissões antes, né, eu fiz administração, trabalhava em banco e o Danny engenharia metalúrgica, mas trabalhava no mercado financeiro num fundo de investimento, então a gente, na verdade, começou a tentar ser freelancer porque a gente queria ser nômade, então, tipo, a gente foi atrás de uma, de um, qualquer coisa, assim, que permitisse que a gente trabalhasse remoto para a gente poder viajar, e dentro das nossas habilidades, o que ele tinha um pouco era a programação e o que eu tinha um pouco era a tradução, então, tipo, apesar de nunca ter trabalhado com isso profissionalmente, eu sempre gostei de escrever e falava bem inglês e tal, a gente resolveu tentar, mas, uma coisa que a gente bate muito na tecla, assim, para quem pede conselho é planejamento, é, tipo, esquecer essas notícias de, ah, fulano, largou tudo, se jogou, tipo, eu não gosto disso, eu acho que isso é muito arriscado, eu acho que a chance, é difícil ver história de fracasso na internet, eu estou procurando ainda, eu estou procurando alguém que vai ser legal e vai escrever, tipo, sei lá, tentei e não consegui, sabe, mas ainda não encontrei. E... A internet é cheia de sucesso, a gente vive no mundo do sucesso. Você só vê quem deu certo. Mas é a coisa, dessa gente que fala que viaja totalmente sem dinheiro. E eu falo sempre a mesma coisa, você não viaja sem dinheiro, não tem como. Você tem que arrumar um jeito, tem que ter uma reserva, senão você não viaja, não existe isso. A não ser que você vá mendigar, mas tirando isso, você não viaja. É, não, existem formas desses, o Workaway, o Helpix, que você tem como fazer essa troca, mas mesmo assim eu concordo com você. Não, eu faço, eu já fiz muito, semana passada eu passei uma semana no, não é Call Day aqui no Ceará mesmo, mas passei uma semana através de troca. Eu faço porque eu gosto, mas viver somente assim a gente não consegue. É complicado. O que a Carol está falando é desse planejamento exatamente porque às vezes pode parecer que só de você se jogar e começar a viajar as oportunidades vão aparecer. Você vai ter uma super ideia, sei lá, vai se descobrir. Pode ser que aconteça, sei lá, mas eu acho que não. Então, assim, eu acho que tem, se você ainda não trabalha remoto que tem como você tentar fazer isso enquanto você ainda está ou no seu emprego atual ou no, sei lá, que foi o que a gente fez. A gente começou a tentar ser freelancer enquanto ainda trabalhava. Então, a gente trabalhava como freelancer à noite, de final de semana, trabalhava pra caramba pra conseguir dar conta de tudo até chegar num momento que a gente falou, ah, tá bom, agora eu tenho segurança pra tentar ser só pra me demitir e ser só freelancer. Eu acho que todo esse planejamento foi uma coisa que ajudou a gente conseguir fazer que isso esteja dando certo. Também ninguém garante que vai dar pra sempre, mas que por enquanto tá dando certo. Então, eu acho que sempre tem como você começar a mudar ainda mantendo uma segurança da sua vida atual, digamos assim. Até porque o planejamento e o tempo pra, a minha recomendação, se alguém me fala uma coisa, eu falaria planejamento também, mas mais no sentido de tempo pra amadurecer a sua ideia. Tipo, desde que a gente começou a planejar a ser nome digital, a gente já mudou tanto e até chegar numa coisa que se moldou a ser o nosso caso de sucesso, mas só pra ter uma ideia, a Carol, ela achou no começo que ela ia trabalhar 100% com tradução, ela queria... nem sabia que... Nem sabia que daria pra ser redatora. E, tipo, dando o planejamento com calma, mas, claro, com intensidade, a gente no começo trabalhava praticamente 13, 14 horas por dia, a gente só trabalhava, a gente acordava 5, 6 da manhã, ia... Trabalhava freelancer, ia pro trabalho, aí chegava a noite, trabalhava... Trabalhava, e durante esse tempo de planejamento a gente viu quais foram as melhores oportunidades, o que que tinha... Eu comecei... Me foquei num nicho específico do desenvolvimento web só porque eu vi lá que esse era o que as pessoas mais queriam. Então, eu falaria planejamento no sentido de amadurecer a ideia. Com o tempo você vai conseguir... De planejamento você consegue enxergar coisas erradas que tinham no seu planejamento e que você não percebia, que parecia que o planejamento era perfeito, mas nunca é perfeito. você se dá tempo de pegar esses erros. A gente demorou um ano pra realmente sair da... Isso. Da hora que a gente falou assim, nossa, não aguento mais o meu trabalho, vamos fazer alguma coisa, até o momento que a gente realmente começou a viver o nome de demorou um ano. Eu escrevi por alto aqui, baseado na resposta de vocês, eu acho que um trabalho duro não é acreditar que as pessoas... Aquelas fotos de nego na praia com o laptop nas coxas falando esse aqui é o paraíso, toma foto porque não é, né? Isso todo mundo sabe. Então, essa coisa do planejamento, eu acho que de repente, fazendo assim, o empacotamento todo, é mais uma bola de neve, eu fico pensando na minha cabeça, essa coisa que você acabou de falar, essa tua última frase, demorou um ano até vocês saírem do Brasil. O que significa isso? Não foi uma coisa assim, vamos desemitir e vamos partir. Não. Vocês foram trabalhando junto, acordava cedo, trabalhava, trabalhava, ia pro teu trabalho normal, voltava, trabalhava, trabalhava, foi testando ideias, foi sabendo como é que funcionava, foi sabendo, e assim, foi ganhando a confiança, como o Daniel falou, foi amadurecendo e as coisas foram pra frente. Eu acho que como o Elvio falou, essa questão importantíssima do não é pra todo mundo, que volta no que a gente tava falando antes. Viajar uma coisa, trabalhar outra, você simplesmente tá trabalhando em outro lugar. Tem gente que não vai conseguir fazer, tem gente que olha e pensa que aqui nem é uma viagem e não é uma viagem, é você trabalhar em outro lugar. Então, de repente, a pessoa não tem a disciplina, de repente, realmente ela precisa de alguém falando, faça isso ou não faça isso, você tem que ter a disciplina. e de repente tem toda a questão que vocês até escreveram um texto bem bacana que eu concordo que é a questão de você lidar com a solidão. No caso, vocês são um casal, eu também tenho a minha noiva, facilita, sacou? E antes de eu ter a minha noiva, eu vim pra cá com o meu irmão. Então, é um outro ponto que eu acho que as pessoas, no caso, até a Monique já fez várias tripes sozinha, já tá mais que acostumada com isso, mas de repente isso é uma parada que algumas pessoas podem tentar pra sentir. Faz uma trip de fim de semana pra uma cidadezinha perto da tua casa e sente o clima de como é que é estar completamente sozinha. Vai fazendo isso pra crescer essa tua confiança. O que eu escrevi mais aqui? Eu já, por experiência, também já fiz isso, porque, como eu disse, eu gosto muito de viajar e uma das minhas últimas viagens foi pra Gramado e as pessoas, elas, eu não sei, elas ficam impressionadas, mas você foi sozinha. Gente, mas essa é a melhor forma de você se conhecer e de você estar mais aberta pra conhecer as outras pessoas do lugar. Então, eu estou imaginando. Olha, cortou um pouco, não sei se foi só aqui. Cortou. É, Amanda, acho que a sua internet deu uma balanceada e a gente perdeu só essa última parte aqui do que você falou. Então, então eu acho que assim, existe essa diferença de quando você viaja sozinho, que é um tipo de experiência, e quando você viaja com uma outra pessoa, que você tem alguém pra dividir esse custo de morar fora, e eu acredito que seja uma experiência totalmente diferente, assim, são duas coisas bem... Eu não acho que são muito parecidas. Mas eu acho que também é diferente, eu acho que viajar sozinho a turismo, é um bom teste, claro, mas aqui a gente passa, sei lá, oito horas por dia trabalhando, tipo, quando você viaja e vai pra, sei lá, pra Roço, você acaba conhecendo gente, tá todo mundo no mesmo clima, quer viajar, quer conhecer gente, quer conhecer a cidade, você faz amigo mais fácil, ou se você vai pro intercâmbio, seja de trabalho ou de estudo, você acaba montando uma turma e tal. Aqui, eu, particularmente, não sei como eu me sentia se eu ficasse aqui sozinho o dia inteiro em casa trabalhando, aí eu vou fazer almoço sozinha, aí eu vou comer sozinha, aí eu vou trabalhar mais um pouco. Tem gente que consegue. Tem gente que fica bem, tem gente que não, eu acho que é entender como cada um lidaria com isso, eu acho que eu não lidaria com bem. Ou de repente fazer como vocês fizeram, ir nos co-working spaces, eu queria falar isso, eu comecei sozinho também, e tem esse lance, quando você está viajando sozinho é uma coisa, mas quando você está morando, viajando, é uma coisa totalmente diferente. Eu sou super ligado aos meus amigos, à minha família, eu passei por uns períodos meio funk, de pensar se era isso mesmo que eu queria da vida, de ficar sozinho, mas uma coisa que me sustenta bastante quando eu estou sozinho é trabalhar em co-working, porque tem bastante gente que de outros lugares também está na mesma que você, ou quando eu estou em algum lugar sozinho, ou eu trabalho em co-working, daí eu vou todo dia para lá, e aí é como se fosse um trampo em São Paulo, moro na minha casa, lugar que eu estou alugando, de manhã eu vou para o co-working, fico lá com a galera, à noite, sei lá, vai comer junto, tudo, ou então eu alugo quarto no Airbnb, em casa, eu alugo um quarto numa casa completa, então eu estou meio que morando, tenho, sei lá, uma família ali, não sei, alguma coisa assim, mas é, uma coisa é viajar sozinho, outra coisa é viver viajando sozinho, são coisas que, é muito diferente, mas, mas é, não é para qualquer um também não, eu já conheci gente também que, outros nômades, assim, que falavam que eu sou nômade, mas eu fico viajando tipo um mês, dois meses, e eu volto para a minha casa, com a galera aqui da Europa, principalmente, mas é uma coisa a se pensar também, não é, não é, não é tão fácil, assim. E eu acho que também, tocando no que a Monique falou, que você, automaticamente, você começa a reduzir os teus pertences e as coisas que você carrega, uma viagem que você simplesmente vai ali, no carnaval, passar uma semana de carro, não é uma coisa que você está levando todos os seus pertences cada vez que você vai para um lugar novo. Eu sei que eu, eu estou no caso meio extremo, mas vocês têm, na média de o quê? 10, 15 quilos? Menos? 10 quilos. Eu tenho 8. A gente tem 10 cada um, mas, na verdade, com a mochilinha, dá uns 12 cada um. Eu tenho, com a mochilinha pequena, eu tenho, acho que 14, mas a mochila grande, eu carrego 10, porque eu uso bastante low cost, então, para despachar o mínimo possível de bagagem, né? Isso aí, esse é um ponto legal. Quando eu comecei a viajar, eu doei a maioria das minhas coisas no Brasil e deixei algumas coisas na casa da minha mãe. No final do ano passado, eu voltei e dei o resto. O resto. Então, hoje eu tenho, tipo, tudo que eu tenho é a minha mochila, a única coisa que eu tenho que não está comigo é a minha bike, minha prancha de surfe, que, na verdade, são as únicas duas coisas que eu sinto falta, ligado? das coisas que eu tinha e que eu não tenho agora, mas, pô, muda muito a coisa do desapego com as coisas materiais, né? Eu, como tem um espaço reduzido, se eu compro alguma coisa, eu já dou alguma outra que eu tenho para manter sempre o peso e, não sei, esse foi um negócio muito louco que eu percebi depois, comecei na minha vida, assim, o negócio, a relação com as coisas materiais muda muito, assim, né? Isso aí, é um ponto importante. Eu acho que... Agora que você falou, Guilherme, o meu objetivo é chegar nos 150. Boa verdade, boa verdade, assim, eu já estou cada vez chegando lá. Quando eu fiz uma trip pela Índia, eu fiz com 6,5 kg, mas ainda não estava nessa onda de nomes digitais. Então, agora, com o laptop, eu vou tentar, sacou? Principalmente porque é Tailândia, não tem que ter roupa de fuga, não tem que ter nada. Eu vou, provavelmente, daqui a umas duas semanas, quando eu for para Londres, aí eu vou ver se eu faço um vídeo com o meu irmão mostrando tudo que eu estou levando. Então, galera, eu acho que é isso aí, né? Eu acho que se a gente tocou em vários assuntos interessantes, é muito... Claro que alguns pontos são muito específicos da indústria, da área, mas eu acho que muito do que a gente conversou é essa questão do espírito, né? Da tua atitude com relação à vida no momento que você quer levar a sua vida para um país diferente ou para uma cidade diferente. Eu queria puxar só mais um último que eu acho que é importante e que, para mim, pesa demais, assim. Você até tinha falado no começo que você tinha notado a gente acabou não tocando, que é a questão da paixão. Bom, claro, com certeza. antes eu achava que era impossível ser feliz por completo profissionalmente e na sua vida pessoal e tal, porque eu achava que você tinha que, para ser feliz profissionalmente, você tinha que fazer o que você gostava, o que você era apaixonado e que isso não necessariamente vai dar dinheiro, então a gente desistiu e foi, pô, foda-se. O que eu gosto de fazer, por exemplo, particularmente, é andar de carga. Se eu pudesse ser piloto de automóvel, de Fórmula 1, ou seja, eu ia ser o cara mais feliz do mundo, só que eu não posso, então eu já tinha abandonado a ideia de ser feliz. Hoje em dia eu mudei bastante meu pensamento, eu não acho que você tem que fazer necessariamente para ser feliz profissionalmente uma coisa que você é apaixonado. Eu, não, assim, nem de perto sou apaixonado por programação. É uma coisa que eu gosto de fazer, não desgosto, por assim dizer, não odeio. Também, estou nem perto de odiar, e não se compara, por exemplo, com trabalhar no mercado financeiro, era uma coisa que eu odiava. Então, trabalhar hoje com programação é uma coisa que está ali de boa, não me incomoda, mas não está perto de ser alguma coisa que eu sou apaixonado por fazer. Só que isso possibilita e a minha vida como um todo tenha uma soma maior. Minha vida pessoal ganha muito com esse trabalho que eu faço. Então, a minha opinião sobre você precisa fazer o que você é apaixonado, não, acho que você não pode fazer o que você odeia, mas não acho que precisa fazer o que você odeia. Eu imagino que se você é bom em alguma coisa e gosta o mínimo e você consegue ganhar dinheiro dessa forma, porque eu fico imaginando que se você for fazer alguma coisa que seja, você não gosta muito, mas uma coisa você fazer uma coisa que você não gosta muito todo dia enfrentando o trânsito e voltando para casa na rotina e outra coisa você fazer uma coisa que você não gosta na Sérvia ou na Inglaterra ou não sei aonde. Com flexibilidade de horário. Com flexibilidade de horário, trabalhando, a gente não tem tipo, final de semana, por isso dizer, eu trabalho domingo e trabalho segunda e, então, tipo, toda essa soma compensa o meu não gostar tanto assim. Mas, assim, de novo, nem se compara com todos os outros trabalhos que eu já tive. Claro que eu estou falando nem gosto tanto, mas os trabalhos que eu já tive em São Paulo, tanto na indústria quanto no mercado financeiro, eu realmente não gostava. Hoje, eu só não adoro. Não, beleza, concordo. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Eu concordo com você, concordo. Eu sempre trabalhei em escritório também e eu odiava a minha vida de escritório, cara. Eu odiava acordar de manhã e entrar no escritório, bater ponto, ter que ficar das nove às seis, das oito às cinco. e eu cheguei num ponto da minha carreira, da minha vida que eu falei, pô, eu tenho que largar isso senão eu vou ficar louco, tá ligado? Quando você chega daquele clique em você, você fala, pô, o que eu estou fazendo com a minha vida, meu? Eu tenho... É uma vida só e eu tenho que ser feliz. Eu colocava toda a culpa em cima do meu trampo, tá ligado? Eu falava, puta, meu, esse trampo está acabando comigo, eu fico o dia inteiro trabalhando nisso, eu não gosto disso. E aí, quando eu pedi demissão, eu tinha uma grana guardada e aí os caras... Daí eu comecei a fazer uns trabalhos de freelancer na mesma área. Cara, minha relação com o meu trabalho mudou totalmente, cara. Hoje em dia, tipo, eu trabalho basicamente com a mesma coisa, só que é o que o Danny falou, meu. Eu tenho o meu... Posso morar onde eu quero, posso trabalhar a hora que eu quiser e... Pô, não sei se é a coisa que eu mais amo fazer na vida, mas só de me dar essa flexibilidade, e o ganho pessoal que eu tenho com isso, meu, é... Tipo, eu tenho o maior carinho pela minha profissão hoje por causa disso, porque ela me possibilita eu estar ganhando tudo isso que eu ganho pessoalmente. Então, acho que você tocou num ponto interessante, porque o que o Danny tocou também, que de vez em quando uma pessoa está trabalhando numa área que ela odeia completamente e fica forçando na cabeça dela que eu tenho que fazer isso, que eu tenho que fazer uma coisa diferente, que eu tenho que fazer uma coisa diferente, e de repente não é simplesmente fazer uma coisa diferente, é estar num lugar diferente, estar num ambiente diferente e a pessoa, de repente, vai, não sei, curtir mais. Talvez você tenha... É, eu acho que está mais ligado ao... que muitas vezes a profissão te molda, molda a sua vida, né? Acho que se você tentar moldar a sua... não sei como falar isso, mas... muitas vezes a gente... eu concordo, moldar a sua vida, moldar a profissão a sua vida, não a sua vida se moldar a sua profissão. Isso, exato, exato, isso aí. Isso aí, é. Tem gente que gosta, tem gente que fala, pô, eu tenho que ir todo dia no escritório, porque senão não trabalho, eu gosto de trabalhar cinco dias por semana e ter dois dias livres. eu não, eu prefiro trabalhar três dias, 18 horas por dia e ficar três dias coçando e dando rolê na cidade, sabe? Acho que é muito pessoal isso, E do jeito que é hoje em dia, o mercado de trabalho é muito amarrado, né, meu? Acho que a gente... Acho que talvez no futuro, com... tendo mais possibilidade do pessoal se comunicar mais fácil com a internet, os... os chefes de empresas serem mais cabeça aberta, talvez fique mais flexível e as pessoas... Pô, eu lembro que quando eu trabalhava no escritório, oito horas por dia, meu, eu produzia, sei lá, quatro horas por dia. Hoje em dia, quando eu sento pra trabalhar, pô, eu tenho que produzir, eu falo, pô, se eu tô sentado aqui, eu tenho que trabalhar, se eu não tô sentado aqui, eu vou fazer alguma coisa, tá ligado? Eu não tenho obrigação de estar na frente do computador trabalhando. Essa mudou muito também, assim, acho que... Não sei, aí já é mais divagando... Não, mas é importante, acho que uma questão da disciplina, até do que o Danny, eles sabiam que se eles não acordassem, às seis da manhã, eles não estariam fazendo o trabalho de freelance deles, eles sabiam que quando eles chegassem, eles ainda teriam que trabalhar mais um pouco pra manter, pras coisas irem pra frente. Eu acho que é por aí também, tá coiado? Você não... Você tem que ter... Você ainda tem uma rotina, mas eu acho que você cria a sua própria rotina da forma que você quiser. Então, você não é uma pessoa que tem que trabalhar oito horas por dia, de seguido. De repente, você acorda, trabalha durante duas horas, vai dar um rolé, come uma parada, volta a trabalho mais uma hora e meia, duas horas, depois, quatro horas, ou não, saco é? Ou como você falou, trabalha três dias, papapapá, e fica quatro dias de pé pra cima, sem estresse. Você tem essa possibilidade. mais alguma coisa, galera? Não? Eu acho que é isso aí. Acho que eu vou fechar. Foi um prazer conhecer vocês. muito legal, bacana, eu adorei conhecer vários pontos, porque atualmente eu não sou uma nômade digital, mas eu pretendo ser, e eu gostei muito, assim, de saber essa experiência de vocês, porque é algo que, só conversando mesmo, falar, e aí, como que é, com alguém que está aí, é diferente de você estar lendo, alguém que pretende, ou que acha, e etc. É bem diferente. Muito legal. Isso aí. Massa, eu conheci vocês também, Danny e Carol, a gente chegou a trocar uns e-mails, mas, legal trocar uma ideia. A gente gostou bastante, a gente também já tinha trocado umas mensagens com o Elvin, mas não conhecia ele, gostamos muito. Foi legal mesmo. Quando ele falou que ele trabalhava com essa coisa de oceanografia, eu fui na tua página, aí que eu lembrei, eu já fui na tua página. Tu chegou a postar alguma coisa no nômade digitais, não é? É, alguém estava perguntando de região, aí eu falei que os Balcãs aqui era uma região meio, eu não tenho muito nômade digital aqui na real, eu não sei se a Carol e o Danny conheceram muito, mas eu conheci um israelense na Bulgária, mas é uma região meio menosprezada, eu acho. Aí eu postei lá e na minha página eu coloco um matinho falando dos lugares que eu passei, acho que foi esse o link que eu deixei aqui da minha página. Isso aí, Jaque, Vinícius também, Monique, maravilha, eu acho que as perguntas, principalmente porque eu também tenho perguntas, eu não sou completamente, eu vou começar agora e já tenho algumas coisas alinhadas e se tudo der certo vai ficar mais alinhado ainda, mas vamos ver. Então é isso aí, galera, foi um prazer, se eu não fizer uma cagada, eu vou salvar isso aqui direito, vai estar provavelmente no YouTube, eu vou jogar o link no Nômade Digitais. Maravilha? Beleza, perfeito. Então é isso aí, galera, vocês aí, tarde ou daqui a pouco, não, se bem que são nove horas. A gente vai fazer jantar, vamos cozinhar. Eu vou comer também. Os Nômade Digitais não ficaram na rotina da pizza não, barata, McDonald's não, né? A gente tenta evitar. A gente evita. A gente tenta cozinhar. Maravilha, galera, vou fechar aqui. Valeu, galera, prazer. Abraços e beijocas. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.